Alô a todos, muito boa noite. Estamos aqui para o nosso Código Fonte. Hoje, excepcionalmente num domingo. Estou aqui fazendo concorrência com o Fantástico. Espero que vocês fiquem satisfeitos em dar um pouco de atenção aqui ao nosso programa e não para essa maravilhosa fonte de informações da Globo. Mas eu sei que é uma concorrência difícil. Boa noite a todos. Muito bem-vindos. Quem está aqui ao vivo agora, quem vai aparecer depois, quem vai se interessar por ver depois o nosso programa, onde falaremos hoje sobre o drama de Júlio César, o assassinato de Júlio César e o que ele tem a ver com o nosso momento atual, principalmente no Brasil, com os problemas, probleminhas, né, que a gente está vivendo em termos de liberdade. Vamos discutir um pouco isso, Aluís, portanto, desse grande paradigma histórico, que é o fim da República Romana. Júlio César também será objeto de estudo no meu curso de Logopolítica. Então, antes da gente começar com o César, eu queria mencionar que nós estamos com uma promoção especial para acesso não só ao curso de Logopolítica, mas a toda a Academia Folha Política. A promoção se chama Promoção Vidas Paralelas. Ela inclui um desconto de 20% em relação ao preço normal. O preço normal é R$ 420,00 a anuidade. Ela sai por R$ 336,00 a anuidade. Portanto, menos de R$ 1,00 por dia para ter acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política por um ano. Esse conteúdo consta, portanto, do curso de Logopolítica, onde atualmente nós estamos discutindo alguns aspectos justamente da Antiguidade Clássica, à luz da obra Vidas Paralelas, de Plutarco. Plutarco, o grande escritor greco-romano, que fez biografias de grandes figuras de Roma e da Grécia, e depois comparou cada par de biografias, tantas vidas paralelas. E estamos vendo a vida de Alexandre o Grande, da Macedônia, que nos leva para a fonte do Ocidente, para a fonte de um Ocidente ainda vivo, ainda... Bom, continua vivo, mais ou menos, né? Mas é um Ocidente jovem naquela época, autoafirmativo. Muita coisa do que a gente vive hoje está ali. Alexandre o Grande, depois nós veremos Júlio César, que é justamente aquele que o TACO colocou emparelhado com Alexandre. Então, vidas paralelas por essa alusão, mas também porque o que nós fazemos, é um exercício de traçar vidas paralelas entre a antiguidade e o nosso momento. Traçar paralelo justamente entre o nosso desafio hoje como sociedades, como seres humanos, como indivíduos, como coletividade, e os desafios que, sobretudo, o mundo greco-romano viveu, os desafios que ele nos lançou, os desafios que ele venceu, os conceitos que ele nos legou, os caminhos que ele abriu, tudo isso faz parte desse ensaio de paralelismo que nós estamos fazendo. Portanto, promoção, vidas paralelas para acesso ao curso. O curso tem muito mais do que isso, já discutimos ali, desde Fernando Pessoa até Vladimir Lenin, falamos muito de Brasil, certas partes do curso foram mais dedicadas à história institucional do Brasil, mas também nós voltamos a isso, o curso não é fechado, o programa não é fechado, o programa vai acontecendo, digamos, é um curso orgânico, se você quiser. Tem ali a Agenda 2030, que era uma live que eu fazia por semana aberta, agora é uma live por semana exclusiva para os membros da academia, com uma pequena introdução que a gente deixa em aberto aqui no meu canal YouTube, toda terça-feira. Então, quem conhece essa programação já sabe que agora ela está ali também, dentro da academia Folha Política. E, na última sexta-feira, nós estreamos ali um novo curso, dentro da academia Folha Política, que é o curso sobre Juristocracia, Totalitarismo e Resistência Política, que é administrado pelos meus colegas na academia Folha Política, que são Hernani e Thaís. É um curso cujo título fala por si, a primeira aula, a aula inaugural foi, portanto, na sexta-feira, que deu um panorama extraordinário, ao meu ver, da temática da perda da liberdade que nós estamos vivendo. É um panorama que vai desde as invasões de casas privadas, por mandatos completamente pajutas da polícia, para buscas e apreensões, prisões arbitrárias, até a manipulação da mídia, distorção das instituições. Tudo isso vai estar coberto nesse curso sobre Juristocracia, Totalitarismo e Resistência Política. Inclusive, a parte da resistência, resistência legal, resistência civil. algo que precisa ser aprofundado. Tudo isso será aprofundado nesse curso, a cada semana, então, na sexta-feira. Portanto, quem entra na academia tem acesso a tudo isso pelo mesmo valor, pelo mesmo preço, que agora, inclusive, está com a promoção Vidas Paralelas, R$ 336,00, além de outros materiais que irão entrando. Bom, o convite que eu faço para vocês está aqui no alto do chat, o link para entrar na academia com essa promoção especial. Está certo? Bem, então, hoje eu resolvi trazer esse tema para a gente conversar aqui, o tema, não toda a biografia do César, mas, sobretudo, do assassinato de César, muito à luz da peça de Shakespeare, Júlio César, o mesmo nome. Por distintas razões. Uma delas é que, na última sexta-feira, foi o dia 15 de março. 15 de março é aquilo que corresponde no calendário romano aos idos de março, o dia em que César foi assassinado no Senado Romano, no ano 44 a.C. Então, estamos quase aí numa coincidência de datas. Além disso, claro, temos toda a questão quem defende a democracia, quem quer instalar uma tirania, essa pergunta que não é tão óbvia, não era óbvia naquele momento de Roma e não é óbvia hoje no nosso momento de Brasil. Quem está querendo fazer o quê para salvar quem? Portanto, isso coloca um ponto de interrogação também nessa expressão que tem sido tão usada no Brasil. Os romanos não usavam tanto essa expressão do golpe. Vamos ver se aconteceu um golpe ali em 44 a.C., ou contra-golpe, ou algo desse tipo, e vamos tentar fazer um paralelo, portanto, fazer um pequeno exercício de vidas paralelas aqui com a nossa atualidade. Bom, idos de março. Idos de março. Primeiro, vamos explicar, para quem não tem familiaridade com o calendário romano, que é a maioria das pessoas, porque é um calendário bastante complicado. Vamos explicar a questão desse nome, idos de março. Como é que era o calendário romano? Bom, ele é a origem do nosso calendário. Sofreu duas reformas ao longo do tempo. Havia um calendário... Na verdade, havia um calendário original em Roma, oriundo de populações itálicas, anteriores à fundação de Roma, mas que já foi aperfeiçoado pelo segundo rei de Roma. O primeiro rei de Roma é Rômulo, o segundo, Numa Compilho. Ele organiza um calendário que vai durar até a época de Júlio César, justamente. Júlio César faz uma reforma desse calendário, que é a reforma juliana, o calendário juliano, por causa de Júlio César. E depois, no século XVI, o Papa Gregório faz uma nova reforma, e é a que dura até hoje, com o calendário gregoriano. Mas, essencialmente, ele é o mesmo desde o tempo de Numa Compilho. dos começos míticos, semi-míticos de Roma. Esse calendário com 12 meses, mais ou menos com os mesmos nomes que existem hoje. Esses nomes já eram os nomes daquela época, claro que em latim. Então, em anuários, era janeiro, februários, fevereiro, martius, março, e assim por diante. Algumas curiosidades aqui, sempre é bom porque as coisas são vivas, elas não estão... não nos vêm através de uma inteligência artificial, elas nos vêm através de experiência humana. Então, a experiência humana penetra em tudo, penetra nos nomes que a gente dá aos dias, que a gente dá aos meses, da maneira que a gente organiza o tempo, assim como penetra em todas as nossas atividades, nossas crenças, obviamente. Então, eu acho que é algo mais do que simples curiosidade a gente saber de onde vêm os nossos usos, os nossos nomes. Pelo menos sempre, nos estudos que eu sempre fiz de antiguidade, sempre tive esse fascínio ao ver o nosso presente refletido ali, nesse espelho da antiguidade, ou eles refletidos em nós, né? E nessa questão da nomeação do tempo, e da numeração do tempo, que é o calendário, que não deixa de ser tão interessante, porque é onde o nome e o número se conjugam. No calendário você tem... E é curioso porque, enfim, cada dia é um dia, né? E você dá um nome para os dias, dias da semana, inclusive, dias do mês, dias e meses, ao dar um nome, essa simples massa de tempo, ela começa a adquirir uma personalidade. Então, a gente, cada um de nós tem uma noção na cabeça, quando fala de fevereiro, ou quando fala de setembro, ou quando fala de dezembro, a gente tem uma... faz uma imagem diferente, esses nomes, eles adquirem personalidade, o ser humano tem essa... qualidade, ele tem o logos, o ser humano é o animal que tem o logos, que tem a fala. O logos, ele dá sentido àquilo que normalmente seria vazio de sentido. Você tem o ciclo aí dos astros e... noite e dia, mas não, o ser humano vai atribuindo um sentido. Mesmo os números, os números não são frios, os números têm uma cara de diferente, já diziam os pitagóricos. Toda a carga simbólica do número 4 é diferente da carga simbólica do número 5, da carga simbólica do número 7, e a carga do pi é diferente da carga da raiz de menos 1, e assim por diante. Então, eu acho que vale a pena sempre a gente olhar um pouco de onde vêm nossos nomes e nossos números. Então, no caso, primeiro é interessante a gente ver o seguinte, o primeiro mês, o calendário, nessa época, de Júlio Senda ainda, era março, provavelmente por ser o mês que abre a primavera, o mês onde cai o equinócio de primavera, onde começa o nascimento da vida vegetal, animal. Então, março era o primeiro mês, março com esse nome, que é o mês dedicado ao deus Marte, Martius, é o nome do mês em latim. Então, você tinha março, abril, maio, junho, quatro meses, e o quinto mês se chamava simplesmente Quintilis, o quinto mês. depois do sexto mês se chamava Sextilis, o sexto mês, o sétimo mês se chamava September, nós guardamos, o sétimo, o oitavo se chamava October, de oito, o nono novembro, o décimo dequembre, o de-chember, pronúncia eclesiástica. Décimo mês, depois de janeiro, era o décimo primeiro, fevereiro, o décimo segundo, e recomeçava o ano. Depois da morte de César, seus sucessores, para homenageá-lo, transformam o mês em que ele nasceu, que era o mês Quintilis, no mês de julho, Iulius, o mesmo nome dele, deram o nome de Júlio César ao mês que era antes simplesmente chamado o quinto mês. E, mais tarde, Augusto, o primeiro imperador, logo depois de sua morte, ele é homenageado também com a transformação do mês seguinte ao mês de Júlio César, no mês de agosto, Augustus. Então, Quintilis, quinto mês, virou Iulius, julho, que nós temos até hoje o nome, e o Sextilis, o sexto mês, virou Augustus, o agosto que nós temos até hoje. e o calendário romano originalmente era um calendário com uma natureza lunar, ele seguia o ciclo de lua nova, crescente, cheia, minguente, como muitas culturas da antiguidade. O problema do calendário lunar é que ele não corresponde às estações, então, ele não serve para o trabalho agrícola que depende de saber quando é que vai começar a esfriar, quando é que vai começar a esquentar. Muitos povos sempre tiveram essa necessidade de ter uma transição de um calendário lunar para um solar, e isso basicamente é o que o calendário juliano, Júlio César, faz. Ele é que criou, por exemplo, o sistema do atual, não é bem o atual, mas o sistema, o primeiro sistema dos anos bissextos, justamente para corrigir a duração do ano, que não é exatamente 365 dias, 365 dias e um pouquinho. Então, na época, era cada dois anos, tinha um ano bissexto, e depois vou dizer por que chama bissexto, se a gente, enfim, ele vai acabar fazendo aqui a live sobre o calendário, mas não, pode deixar, vamos falar de bissexto, mas, enfim, de repente, eu deixo isso para o curso, essa explicação do bissexto e outras coisas. Mas, enfim, o idos, então, como é que eles contavam os dias do mês? O primeiro dia do mês eles chamavam as calendas, que era originalmente o dia da Lua 9, por isso que tem a questão do calendário lunar. Calendas, era o primeiro dia de cada mês. O dia que, caía mais ou menos no meio do mês, eles chamavam de idos, que para os meses de 31 dias era o dia 15, e para os meses de 29 dias, que eram os outros meses, não tinha os meses de 30 dias, como nós conhecemos, era o 13º dia do mês. Idos, a gente pensa que tem a ver com idos, os que já foram, os dias que já foram, de março, não, ou de qual, o último mês, não, idos, vem de uma palavra etrusca, que significa dividir, porque era o dia que mais ou menos dividia o mês ao meio. E, nove dias antes dos idos tinha as nonas, ou os nonos, que era, portanto, o dia que você contava para trás, eles iam contando de certa forma para trás. Então, o primeiro dia do mês eram as calendas, depois o segundo dia do mês era o oitavo dia antes dos nonos, tá certo? Depois o terceiro era o sétimo dia antes dos nonos, e assim até os nonos. Depois era o oitavo dia antes dos idos, o sétimo dia antes dos idos, etc., até chegar nos idos daquele mês. e a partir dos idos eram os, sei lá, 17 ou 16 ou 15 dias antes das calendas do mês seguinte. Portanto, eu estava fazendo as contas, se não me engano, se não fosse hoje, 17 de março, já passaram os idos, foram anteontas, hoje nós estaríamos no décimo sétimo dia das calendas de abril, no calendário romano. Não é muito prático, mas, a pensão também não, não é prático, mas com esse sistema todo complicado, eles conquistaram todo o mundo conhecido desde a Escócia até o Iraque, com tecnologia que existia naquela época, desde o Marrocos até a Romênia. Então, é um povo que alguma virtude tinha e era um povo extremamente conservador também nesse sentido de, olha, está aí, não mexe. O sistema é assim, o Júlio César deu uma mexida, mas, no fundo, baseado num sistema que já, existia. Então, por isso, os idos de março. Bem, então, o, ah, sim, isso é uma curiosidade, as calendas, a gente chama as calendas gregas, o que são as calendas gregas? Não sei se a maioria de vocês conhecerá essa expressão, para dizer, olha, ficou para nunca. Para quanto que ficou essa tarefa? Não, isso aqui é para as calendas gregas. As calendas gregas significam, olha, de edição nunca, não vai ter. Por quê? Porque no calendário grego não existia, não existiam as calendas, não chamavam dessa maneira. Tinha um sistema mais complicado até do que o romano, mas não tinham as calendas, então, calendas gregas quer dizer um dia que não existe. bom, então, portanto, idos de março, 15 de março de 1944, Brutus, Cássio, Casca, Netelo e outros romanos, ilustres, se juntam e assassinam César apunhaladas no Senado. Isso é contado por várias fontes, inclusive pelo Plutarco, que nós estamos vendo, portanto, no curso. Então, parece que foi assim mesmo, não tem muita dúvida de quem assassinou e como foi o assassinato. Agora, por quê? Porque é a grande pergunta sempre da história. E o quê já é, às vezes, complicado da gente saber. E, portanto, é complicado a gente dar nomes à história, por isso essa questão é golpe, não é, isso já é uma interpretação desse quê, não é tão pacífico. Mas o porquê, então, é mais difícil ainda de se saber tanto para coisas que aconteceram ontem quanto para coisas que aconteceram em 44 antes de Cristo. Então, por quê que Brutus, Cássio, Cássio e outros se juntaram para assassinar Júlio César? vou tomar uma água aqui, né? Bom, primeira resposta, basicamente, pela concentração de poder, queriam evitar a concentração de poder nas mãos de Júlio César. Vamos ver um pouquinho como aconteceu essa concentração. Júlio César nasceu no ano 100 antes de Cristo, portanto, tinha 56 anos, ia fazer 56 anos quando foi assassinado. Ele fez uma carreira desde cedo nos grandes cargos da Roma republicana. Roma tinha uma institucionalidade bastante complexa que hoje é estudada muitas vezes como modelo de instituições republicanas ao redor do mundo. Já não tanto, né? Mas as instituições romanas inspiraram, por exemplo, as instituições americanas, da independência americana, de certa forma, em algumas fases da Revolução Francesa e assim por diante. Mas, basicamente, você tinha o Senado, que era a Assembleia dos Notáveis da cidade, e os cónsules, que eram eleitos a cada ano. Eram eleitos, né? Eram eleitos. Dois cónsules. Era uma espécie de exercício conjunto do consulado, justamente para não dar lugar a um poder na mão de uma única pessoa. Os cónsules eram mais ou menos o que seria o chefe do governo. Eles aqui tinham a iniciativa de conduzir, digamos, a administração e, sobretudo, a guerra, que era o negócio mais importante do Estado naquela época. o Senado era basicamente o legislativo, você tinha várias outras funções, os pretores, os questores, umas mais altas, outras menos altas. Tinha os tribunos, os tribunos da plebe, uma instituição criada justamente para representar os interesses da população em geral, por oposição aos interesses da oligarquia, mais concentrada no Senado e vários outros cargos, edis, etc, etc. E o cidadão romano tinha o chamado cursus honorum, o percurso das honras. Então, normalmente, ele desempenhava um cargo menor, depois desempenhava um cargo um pouco maior, etc, e ia subindo. E aqueles que já tinham desempenhado grandes cargos eram candidatos a cônsul. E a Maria acabava chegando a cônsul porque, como eu disse, tinha dois cônsules por ano, rodava todo ano, então dava tempo da maioria das pessoas mais proeminentes serem cônsules. Esse sistema gerava uma impessoalidade muito grande nas instituições romanas. No fundo, era um grupo de gente que administrava o Estado porque estava sempre rodando, o poder era bastante desconcentrado, tinha muitos checks and balances, muitos pesos e contrapesos, o Senado podia segurar o cônsul, o cônsul segurava o Senado, o tribunal da plebe segurava o Senado, segurava o cônsul, o cônsul podia, em muitos casos, dissolver temporariamente o Senado e assim por diante. Então, dissolver o Senado não necessariamente, mas podia passar por cima de várias decisões do Senado e vice-versa. Então, e essa é uma preocupação que sempre foi presente justamente na República Romana desde o seu início, no século VI antes de Cristo. Roma é fundada por Rômulo e Remo, mas Rômulo já começa com o fratricídio, porque Rômulo mata Remo, coitado, assim como na Bíblia, Caim mata Abel, só que Caim depois não vira, digamos, rei de nada, mas não deixa de haver algo, digamos, arquetípico nesse início por meio de um fratricídio. Rômulo, portanto, funda, é o primeiro rei de Roma, depois você tem uma série de outros seis reis, então são sete reis de Roma, o último é Tarquínio Soberbo, que foi deposto pela, digamos, pelo povo de Roma, pela elite romana, que não considerava um rei legítimo, ele parece que era acusado de algumas barbaridades, inclusive de estupro contra as romanas, então, depuseram o sétimo rei com uma fama terrível, Tarquínio Soberbo, e falaram não vamos ter mais rei, porque rei é isso aí, rei dá problema, rei é tirânico e tal, e então se forma nesse caldo meio místico, meio histórico, a República Romana sempre com essa preocupação de não deixar que o poder se concentre na mão de alguém, na mão de um monarca ou na mão de um soberano, e daí é que vem, portanto, essa estratégia da disseminação, da pulverização do poder, o Estado Romano, o que é? É o Senado? É também, mas os próprios Senados são dezenas, centenas de senadores, não tinha Câmara propriamente, era unicameral, o Senado vem de Senes, que significa velho, então eram, digamos, os anciãos da cidade, mas então a pulverização não só entre, se você quiser, quem era o chefe de Estado? Era o Senado, coletivamente, em Roma, mas então, essa chefia de Estado já era exercida por uma coletividade muito grande, muito pulverizada, sempre havia alguns que se destacavam, mas era um conjunto de pessoas mais ou menos anônimo, e além disso, você tinha todos os outros cargos, todos os outros focos de poder, os cônsules, você girava todo ano, para o cara não se acostumar, pô, sou cônsul aqui, vou mandar, não, e um ano, quer dizer, um ano passava, de certa forma, mais rápido naquela época, porque, olha, tá, você é cônsul, então você vai conduzir o exército que está em guerra lá na Espanha, na Península Ibérica, tá bom, só para chegar lá, lutar uma batalha e voltar, já passou metade do seu consulado, então não dava tempo de fazer muita coisa e essa era a ideia, essa era a ideia. Então, era essa engenharia complexa, assim, entre cruzar de fluxos de poder que mantinha Roma como uma entidade sem um chefe, digamos, sem um chefe único, uma estrutura política descentralizada, uma estrutura política de certa forma coletiva, onde Roma, conjunto, a pátria, a entidade social, conjunta, estava sempre acima de qualquer cidadão. O cidadão estava ali como um funcionário, todo cidadão romano, de certa forma, era um funcionário da sua cidade, e mesmo aquele que chegava a consul, puxa, cheguei a consul e tal, mas está bem, ok, consul, mas só por um ano, muitas vezes repetia, acho que não era muito comum se repetisse no ano seguinte, embora fosse possível, mas alguns, algumas pessoas mais proeminentes chegavam a consul três, quatro vezes ao longo da vida, não muito mais do que isso, mas jamais se destacava além desse plano de uma política coletiva, de um poder exercido coletivamente. Bom, e o César entra nesse curso zonorum, passa a exercer funções aqui e ali, e ele chega muito cedo, é uma função muito importante, aos 36 anos ele chega à função de pontífice máximo, pontífice máximo, Roma era uma sociedade, um povo muito religioso, muito religioso, a palavra religião, já fiquei discutindo no curso a etimologia da palavra religião, e não é o que parece, o que muita gente diz, tem, claro, uma teoria razoavelmente tradicional de que religião é religare, mas existem outras teorias e vou deixar isso para o curso, mas a palavra religio é uma palavra latina e começa a ser usada, quer dizer, já era usada antes, mas que ganha, digamos, ganha proeminência nos escritos de Cícero, que é da época de César, um grande senador e orador romano, Cícero usa a palavra religio, religião, para falar justamente do culto aos deuses, né, e o culto, ele exigia toda uma organização, inclusive o calendário, o calendário romano era todo marcado por festas de diferentes deuses e toda uma manutenção de tradições, o povo romano era muito obcecado em manter a tradição, aquela linha, eu falei, está aqui, não mexe, esse é um dos princípios de Roma, um povo extremamente ligado à adivinhação e aos augúrios, né, aos sinais, então, um relâmpago, um animal que nasceu com três chifres e tal, isso tudo era sempre um ligado a, muito percebido como indicativo de algo, os romanos estavam sempre esperando um contato, uma sinalização, né, e os deuses romanos originalmente não eram como os deuses gregos, esses deuses muito visíveis em estátuas e expressões poéticas, inclusive, não, eram deuses mais, por um lado mais tostos, se você quiser, por outro lado menos materializados em estátuas e em figuras humanas. Humanos tinham, de certa forma, talvez uma visão um pouco mais abstrata dos seus deuses, pode ser discutido. Depois, com a helenização da cultura romana, eles passam a adotar cada vez mais o perfil dos deuses gregos com os nomes romanos, mas originalmente os deuses romanos não eram, assim, simplesmente a tradução de um nome de um deus grego, não, tinham uma pegada diferente na divindade. Mas, então, eu tinha diferentes sacerdotes de diferentes cultos que organizavam diferentes festas e tinha o pontífice máximo que organizava isso tudo, era uma espécie de chefe de assuntos religiosos e o Júlio César chega a esse cargo embora, segundo a maioria dos seus biógrafos, ele era muito cético da questão, não acreditava muito nos deuses, mas era um cargo político importante pela influência que tinha na designação, muitas vezes, de outros cargos, na organização do calendário, das festas e tudo isso. bem, então, e a partir daí ele vai subindo nessa carreira até chegar a, não vou contar toda a vida de César aqui, a gente vai ver mais a vida de César a partir do Plutarco e outras fontes no curso de Logo Político, então, mas, ele, já, cinco anos depois, já aos 41 anos, ele chega ao cargo de cônsul, ele é eleito cônsul, falei dessa importância, era eleição, os cônsuls eram eleitos, não era sufrágio universal, mas não era, sim, escolhido a dedo, não, os cidadãos votavam, escolhiam, alguns cargos, alguns cargos, o Senado não era eleito, o Senado era um pouco hereditário, e, como no Brasil, não é? Enfim, não chega a ser, mas é um sistema misto, como em muitas coisas, não é? Mas, então, ele chega a cônsul, tá? E exerce o consulado durante um ano, e justamente é no momento que ele, então, começa a campanha na Galia. Depois, ele não volta a ser cônsul, ele é, depois, nomeado pro cônsul, pro cônsul era, obviamente, um cônsul avançado, digamos, não tinha a mesma dignidade, quase, de um cônsul, mas era alguém que, então, ia numa campanha mais longa, quando, essa campanha ia durar mais de um ano, e, então, ele começa a campanha na Galia, primeiro como cônsul, depois como pro cônsul, Galia, na França de hoje, que não fazia parte do Império Romano, e, ele leva alguns anos, quase dez anos, para conquistar e submeter completamente a Gália, que era uma região muito povoada por povos muito aguerridos, que não achavam nenhuma graça na tentativa romana de conquistar aquele território, mas que acabaram sendo vencidos. César lutou, mais ou menos, umas trinta batalhas ao longo da vida, e só perdeu duas, uma delas foi para os gauleses, em Góvia, mas não foi decisiva, portanto, depois ele os vence definitivamente em Alésia, e com isso ele conquista uma região que era imensa. O Império Romano naquele momento era basicamente a Itália, a Sicília, a Cóstega, a Sardenha, e parte da Península Ibérica, além, parte da Grécia, ou seja, não era tão pequeno, mas ainda não tinha assumido a proporção que viria a ter, e a Galia foi, digamos, a grande conquista, era uma região importantíssima, riquíssima, e isso deu um prestígio gigantesco ao Júlio César. Então, em mais ou menos 50, antes de Cristo, ele completa a conquista da Galia. Então, ele volta para, quer voltar para Roma, mas aí começa a ficar complicado porque o pessoal em Roma não está querendo muito saber do César de volta, ele se tornou extremamente popular com essa conquista. Temos que lembrar que eram sociedades que viviam quase permanentemente em guerra, então o chefe militar vencedor numa guerra, numa guerra contra um inimigo forte, como na Galia, e ganhava um prestígio completamente diferenciado. E isso é o que aconteceu com o César. Então, por um lado não quer e, por outro lado, o César tem as suas ambições. Era um homem ambicioso e ele quer voltar para Roma e gozar, digamos, do seu prestígio com o poder. Era um cara que queria poder, não tenho muita dúvida. então, tem toda dúvida se ele vai voltar, se ele não vai voltar e os oligarcas ali, digamos, que se opunham a ele, chefiados pelo Pompeu, falam assim, olha, não pode voltar para a Itália. Território, digamos, se tivesse a cidade de Roma e a Itália era considerada um pouco o território nacional de Roma, mais ou menos o que hoje é a Itália, a fronteira é um pouco mais ao sul do que hoje é hoje. E, diante dessa proibição, o César resolve desafiar essa proibição quando ele atravessa o Rubicon. O que é o Rubicon? É um riacho que marcava a fronteira justamente entre a Itália e a Galha. Então, do Rubicon para o sul, a Itália, do Rubicon para o norte e a Galha, o César vai, ah, não quer que eu vá? Eu vou, atravessa o Rubicon, a famosa Alia Iacta Est, os dados estão lançados, a sorte está lançada, aleado, onde vem o nosso aleatório, vamos ver o que dá. Ele resolve enfrentar aquela conjunção de as demais pessoas proeminentes de Roma que não queriam de volta já, sentindo que ele concentraria muita atenção, provavelmente concentraria muito poder e isso quebraria, digamos, aquela espécie de grande equilíbrio de mediocridade, digamos assim, não de mediocridade, mas de mediania que existia. Olha, ninguém pode levantar muito a cabeça acima dos outros. O César estava levantando muito a cabeça acima dos outros. bem, essas forças em Roma reúnem seus exércitos, o César vem com seus exércitos da Galha e vem uma guerra civil, que não é a primeira guerra civil em Roma. Tinha havido algumas décadas antes grande guerra civil entre Mário e Sula, ou Sula, que eram os, digamos, dois principais líderes representantes o Mário daqueles que se consideravam o partido popular e o Sula daqueles que se consideravam o partido da oligarquia, chamados optimatas, os melhores, digamos assim. Uma guerra extremamente sangrenta e, no final, é vencida por Sula, portanto, e pelos oligarcas. Com todas as relativizações que se possam fazer, isso é uma simplificação da história, mas basicamente é isso. E César era sobrinho de Mário, dos que foram derrotados, portanto, se identificavam por família com o Partido Popular, enquanto que Pompeu e os seus, digamos, aliados se identificavam com o partido chamado de optimatas, embora nunca tenha havido nada parecido com o Partido Moderno. São nomes que foram dados até mais por historiadores já da época romana, embora posteriores, claro, do que propriamente nomes usados contemporaneamente. Mas, então, já havia, digamos, uma animosidade muito grande e pairando, digamos, sobre Roma, o período das guerras civis, o fundo, todo o primeiro século antes de Cristo da história romana. Enfim, então, vem a guerra civil, uma guerra brutal também, e César acaba vencendo, vence as tropas de Pompeu, e Pompeu primeiro foge para a Grécia, depois foge para o Egito, e César vai indo atrás, sempre derrotando as tropas de Pompeu pelo caminho, até que no Egito o Pompeu é assassinado por pessoas lá locais que vêm trazer a cabeça de Pompeu para o César, o César até parece que não gostou muito, ficou meio chocado, porque ele conta isso, o César escreve dois livros, A Guerra na Galha e A Guerra Civil, De Belo Gálico, Guerra nas Galhas, e De Belo Quile, ou Tivile, sobre a guerra contra Pompeu. São livros chatos de ler, porque basicamente é campanha militar, é descrição de batalhas e de campanhas militares, não tem quase nenhum insight filosófico ou algo assim, o César parece que não era um nome muito da filosofia, de pensamento, é diferente do Alexandre, o Alexandre não escreveu livros, mas as biografias do Alexandre, do Taco, de Arriando e de outros, nos deixam uma série de frases interessantes, reações interessantes de Alexandre, reações às vezes imprevisíveis, que formam um caráter muito interessante, muito instigante, muito inquieto, intelectualmente inquieto, era o Alexandre da Macedônia, o César é diferente, César é mais prático, vamos lá, famoso, fui, vi, venci, isso é de uma outra campanha dele, mas, de vez em quando, eu li os dois esperando, o cara deve ter escrito uma coisa interessante sobre como é o poder, como é o ser humano, não, não tem quase nada, mas, enfim, é interessante porque ele narra em terceira pessoa, César foi lá, César conheceu, César fez isso, fez aquilo, e, se não me engano, é na The Bellat V, eu ouvi em alguma das biografias dele, agora não me lembro, mas que ele falou, o César ficou chocado quando veio alguém lá trazer a cabeça do Pompeu, porque ele falou, não, não queria assim, não era assim que eu queria vencer o Pompeu, mas claro que era, e, bem, o, ah, sim, só ia contar uma curiosidade em relação à Guerra Civil de Mário e Silas, e, eu, me lembro, meu pai contava muito que, uma vez, num exame de colégio dele, ia ser assim, que hoje seria primeiro grau, um exame de gramática, a frase para fazer análise sintática que caiu era a seguinte, tirai aos homens a crença em Deus e vereis Mário e Sila banhando-se no sangue dos seus concidadãos. Obviamente, eu guardo isso, durante décadas, e eu guardo isso há décadas também, e, eu acho que tem muita coisa, aí, ou seja, crianças ali, meu pai, bem mais velho que eu, então a gente está falando dos anos 20, em Porto Alegre, então crianças ali na escola em Porto Alegre nos anos 20, do século 20, enfim, esse era um exame que não era assim de universidade, era um exame de colégio, uma frase bastante complexa que acho que hoje poucas crianças conseguiriam fazer dela uma análise sintática. Segundo o conteúdo, porque ela já remete para um, não é assim, o cachorro e o gato, não, está falando de figuras históricas, e que não são figuras históricas tão óbvias, não estou falando de Júlio César, por exemplo, que é mais famoso, não estou falando de Maricila, que é da Guerra Civil anterior, bem menos conhecida. Então, pressupunha que as crianças soubessem quem era Maricila, que tivessem já estudado história romana com um pouquinho de profundidade. E, em terceiro, a ideia da correlação entre a crença em Deus, entre a fé, entre a religião e a serenidade dos costumes, portanto, a ideia de que o ser humano sem Deus vai matar todo mundo e vai se tornar um selvagem. Então, era essa, uma época, uma sociedade sem Deus, embora, claro, tivessem seus deuses, mas sem o Deus cristão, portanto, nessa visão, uma sociedade onde, de repente, se abria a porta da violência e parece que foi uma sangueira só a Guerra Civil entre Mário e Sila. Então, isso também vinha junto, obviamente, para as crianças. Essa ideia da moral e de que, olha, a violência é contida, o ser humano é assim, mas você precisa de uma estrutura moral e essa estrutura moral pode ser dada de outras maneiras, mas meio que requer, pelo menos na visão daquele tempo, a fé em Deus. Então, só para a gente fazer esse pouco de vidas paralelas aí. Bom, então, César no Egito vai lá e quando ele, depois de receber a cabeça do Pompeu, ele conhece Cleópatra e eles têm um caso lá, inclusive, eles têm um filho que era o Césarion, significa Césarzinho, que vai morrer depois, muito jovem, assassinado, depois do assassinato de César. Mas, então, tem toda a história de César, Cleópatra e tal, e a dimensão egípcia da história romana, que depois Marco Antônio também irá para o Egito, etc. e aí que vem o que vai conduzir ao desfecho, que é o seguinte, com a vitória sobre Pompeu, César começa a realmente concentrar os poderes de facto em Roma. Primeiro, logo no início, logo depois da vitória, ele é nomeado ditador. O que é ditador? Ditador, dictador, era um cargo extraordinário que existia no costume romano, digamos assim, na Constituição romana, não é que é uma Constituição escrita, mas na tradição política romana, quando a pátria estava em perigo extraordinário, se nomeava uma autoridade única para assumir todos os poderes durante um ano, ou até menos, na ideia de que, em circunstâncias extraordinárias, é complicado você ter essa dispersão de poder e tribuno para cá, e senado para lá, então precisa ter uma figura só mais controlada, digamos ali, pelas bastantes instituições, mas com autoridade única, sobretudo para enfrentar inimigos externos. Então, ao longo da história romana, que teve vários momentos de perigo extremo, foram nomeados ditadores, e, portanto, é uma palavra que não tinha carga negativa, obviamente, que depois ela adquiriu. Então, César é nomeado ditador, e segundo alguns historiadores, inclusive, não era a palavra ditador, ou o cargo de ditador que fazia alguém ditador. A teoria é de que, nesse momento, era uma designação mais honorífica. A ditadora era assim, olha, é um supercônsul, é um supercidadão, esse cara aqui é o máximo, como se fosse uma medalha, digamos. Ela não implicava, já nesse momento, necessariamente, digamos, poderes extraordinários. Era mais um ditador, é tipo um maioral. Mas, o que acontecia na prática, é que sim, o César passou a, com a força, o prestígio que ele tinha adquirido, a força militar, decisiva, que estava do seu lado, e a superação dos seus principais rivais, Pompeu e os demais, ele, sim, começa a tomar conta também de todas as decisões, decisões legislativas, ele faz lei, ele faz decreto, ele faz, toma decisões administrativas, toma decisões, obviamente, militares, independentemente desse, segundo alguns, ou não, dessa designação de ditador. Mas, claro que ela fica, ela nos dá uma imagem muito forte do que ele estava realmente se tornando. Eu acho que o conteúdo da palavra ditador posterior realmente vem desse exercício da ditadura por parte de César, que não tinha antes. Os ditadores anteriores nunca geraram esse tipo de concentração de poder. Mas, portanto, ele concentra, no fundo, os três poderes. Ele muda o calendário, por exemplo, que era uma mudança muito importante, principalmente porque os romanos tinham esse apego todo à sua tradição, inclusive no calendário, inclusive para a marcação das festas religiosas, dentro disso. Então, algo que ele precisaria talvez passar por várias comissões do Senado, falar, bom, novo calendário aqui. Ele, então, passa praticamente a governar sozinho com muito apoio popular, muito apoio popular, parece. Embora também se discuta isso, porque uma das decisões que ele toma ele diminui a cota de distribuição de trigo. Basicamente, os romanos eram uma cidade já de um milhão de habitantes, já naquela época. Imagina a concentração de gente para no momento em que a população do mundo, acho que era de algumas centenas de milhões de pessoas, Roma tinha um milhão. Basicamente, as pessoas viviam de trigo distribuído pelo Estado e o César chegou, então, a diminuir, digamos, essa bolsa alimentação das pessoas naquela época. Então, a ideia de que ele era um populista é bastante contestável, ele não tomou nenhuma medida social, a gente chamaria hoje de medida social importante. mas, de toda forma, o Retin tinha esse prestígio numa longa medida. Certamente, isso era o caso. E, claro, com poder vem mais poder, então, mais pessoas que antes se disporiam a confrontá-lo agora preferem passar para o seu time e troca de favores aqui, favores ali, criando uma bola de neve de poder em torno dele. Ele é renomeado ditador há alguns anos seguidos, até que no ano 44, o ano decisivo, logo no começo do ano, em fevereiro, já tinha fevereiro, se bem que aí não é começo do ano, é começo do ano para nós, era, então, o fim do ano para os romanos, mas, enfim, no nosso calendário, em fevereiro, é claro que essa nossa numeração de 44, antes de Cristo, obviamente, não era usada antes de Cristo, então eles contavam o ano diferentemente, contavam o ano a partir da fundação de Roma, então, na calendário romano também o ano não seria esse, não começaria em janeiro, mas, na nossa contagem, no que é o ano 44 a.C., em fevereiro, o César assume o título de ditador perpétuo, então já estava se bobeando, já estava mostrando bastante ao que que ele tinha vindo, pode dizer que era um título honorífico e tal, mas, então, tá bom, podia, então, dispensar, mas não, resolve assumir esse título de ditador perpétuo, então vai ter que ser reconduzido a cada ano como era o caso dos ditadores, que já vinha acontecendo com ele de maneira mais ou menos automática. e tem a famosa questão da coroa e da realeza. Segundo vários biógrafos, o César, ele recebe, enfim, o Marco Antônio, na verdade, oferece, digamos, em nome do povo romano, a coroa de rei ao César, e César recusa, e César recusa, mas isso já cria, então, um burburinho. A figura do rei, como a gente comentava, era extremamente execrada pelos romanos. A República Romana, com toda a estratégia de dispersão do poder, surgiu pela repulsa que eles tinham a figura de um rei, a figura de um mandatário único. A palavra rex era extremamente pejorativa para os romanos. grande parte da alegação já anterior que o César queria se tornar rei. Isso era, isso sim, ditador era o cargo que eles tinham, mas se tornar rei era algo que chocava os romanos, ou muitos romanos. Então, o César faz esse gesto que, segundo Shakespeare, na peça, o Marco Antônio apresenta três vezes a ele, a coroa, durante uma festividade, diante do povo todo, ah, César, vamos te coroar rei. E ele, não, não, não quero. Mas, enfim, na peça, quem está contando isso fala, na primeira vez, ele fala, não, não quero de jeito nenhum. Na segunda vez, fala, não quero. Na terceira vez, fala assim, não quero, não quero essa coroa. Mas já, dando algum sinal. e aí chega, enfim, vai se criando uma certa tensão, fala, o César vai, vai, realmente, querer mudar totalmente o nosso sistema de governo, embora isso já viesse mudando, mas vai mudar para valer agora, assumindo o título de rei. E, então, mais ou menos, um mês depois, 15 de março, marca-se uma sessão no Senado e a conversa toda de que os senadores vão oferecer, agora os próprios senadores, de uma maneira, portanto, mais oficial, o título e a coroa de rei ao César. Parece que, realmente, houve uma série de presságios que o César recebeu para não ir ao Senado. Tem a música do Raul Seixas, quem conhece, né, o César, vê se não vai ao Senado. A mulher de César Calpurnia tem um sonho, ele vai ser assassinado, ele fala, não, tal, vou mesmo assim, não vou ficar com medo em casa, o que vão dizer, se eu demonstrar medo, aí que nunca vão me dar coroa mesmo. E ele vai ao Senado e já tinha se desenvolvido uma conspiração contra ele, ele é assassinado por um grupo de vários senadores. e, bom, eles veem a guerra civil e, daí por diante, não precisamos entrar aqui, mas, enfim, então, esse é o percurso aí do César. Então, a peça de Shakespeare, uma das peças mais conhecidas de Shakespeare, Júlio César, uma peça das mais importantes politicamente, digamos, de Shakespeare, pelas entrelinhas da leitura política, da leitura que permite uma crítica política a partir da obra de Shakespeare. Shakespeare é fantástico, ele tem mil níveis de significação, um estudo psicológico, um estudo sociológico, inclusive do seu próprio tempo, Shakespeare, no fundo, fazia muito isso, isso de vidas paralelas. Ele pegava figuras da antiguidade romana ou de outros países que não a Inglaterra, como Hamlet, que era príncipe da Dinamarca, e outras tantas figuras, históricas, geralmente, às vezes inventadas por ele, mas geralmente históricas, Otelo, Mouro de Veneza, geralmente não era passado na Inglaterra, embora tivesse também as peças históricas, Ricardo III, Henrique V e tal. Então, nessas peças, Shakespeare pegava, portanto, outras situações e contava a história daquele tempo de uma maneira genial, porque ele também tinha uma intuição fantástica, porque não havia muito material para conhecer a história da antiguidade, a história de Veneza e tal, mas ele absorvia aquilo. e fazia a sua interpretação, a sua crítica de como era Roma Antiga, de como era Veneza, etc., e, ao mesmo tempo, fazia um paralelo com a sua época, de maneira sutil e tal. Shakespeare era um autor, digamos, de vidas paralelas também nesse sentido histórico. Mas é uma das peças que tem um maior componente político, digamos assim, e mais de psicologia política do que outra coisa. Como é que pessoas com poder e como é que uma população reage a determinados fatos, modificando e realocando os fluxos de poder dentro de uma sociedade. Isso é uma das facetas do Júlio César de Shakespeare. Interessante porque, se você olhar de certa maneira, Júlio César não é o personagem principal da peça. Botei aqui, sem querer, aqui a Cris Santos dando boa noite, mas também fica boa noite aqui. Está certo? Boa noite aqui para a Cris e para todo mundo que já deu boa noite aqui. Às vezes eu clico aqui na Cris Santos. Bom, então, a peça, portanto, não tem Júlio César como personagem principal. Acho que ela tem Brutus como personagem principal. O comandante da conspiração que mata César. Tanto que a peça não termina com a morte de César. A morte de César acontece, mais ou menos, no meio da peça depois é Brutus na guerra civil que se sucede, sendo perseguido pelos amigos de César, pelos aliados de César, Marco Antônio e Otávio, até, vou dar o spoiler, até se matar. No final, a peça termina com o suicídio de Brutus depois de derrotado militarmente por Marco Antônio e Otávio. Então, a peça, e ela começa com, não é que ela começa, mas logo na segunda, a primeira cena é uma cena que a gente já vai falar dela, mas logo na segunda, terceira cena, aparece Brutus no diálogo com o Cássio antes de aparecer Júlio César. Então, a peça, no fundo, é sobre Brutus. Só que se ele tivesse chamado a peça Brutus, as pessoas vão, ah, que Brutus, né? Então, preferiu chamar de Júlio César. Mas Júlio César é o título que está lá, na verdade, o drama, o drama da peça e teatro é questão do conflito dramático, né? O que é o conflito dramático em uma determinada situação? É sempre um personagem que tem apelos muito fortes para fazer coisas diferentes. E aí tem o seu drama, né? E ele decide de uma maneira ou de outra e normalmente se dilacera nesse processo. E quem sofre esse drama é o Brutus, não é o César. O conflito dramático não está em César. o César quer o poder e tem um pequeno conflito dramático na cena em que ele percebe os presságios e chega a concordar com a mulher dele. Tá, então não vou, mas em seguida vem alguém que faz parte da conspiração e convence ele aí e fala, então eu vou, estarece de superstição, de sonho, eu vou mesmo. Tem um pouquinho, mas sobretudo a Brutus que é extremamente ligado a César, alguém que quase um filho de criação, não chega a ser filho de criação, mas alguém que tinha muita intimidade com o César e que, por outro lado, vê César como um tirano em formação e resolve, ou melhor, se deixa convencer o Cássio a criar essa conspiração para matar o César. Tanto que tem o famoso até tu, Brutus, porque até tu, Brutus, fala, os outros que eu achava que fossem meus amigos, até serem meus inimigos, mas até tu, Brutus, que era uma pessoa extremamente próxima. Parece que, na verdade, a frase que César pronunciou foi em grego, é assim que está no Suetônio, que é um dos primeiros biógrafos de César, que escreve a vida dos doze Césars, justamente, porque César depois se torna um título para os imperadores, então, Suetônio escreve a vida dos doze Césars, que são os doze primeiros imperadores, na verdade, César não chegou a ser imperador, então, César é o primeiro, a primeira biografia. E Suetônio diz que, ao ser apunhalado e ver que o Brutus está entre aqueles que o apunhalaram, o César diz, caissui tecnos, diz em grego, eles usavam o grego um pouco como a gente hoje usaria o inglês, uma língua que estava assim na mídia, a gente vive assistindo filme em inglês, seriado em inglês, ouvindo música, obviamente, em inglês, então, as expressões da língua inglesa saem com muita facilidade no nosso dia a dia, era mais ou menos assim para os romanos. Então, naquele momento, ele diz isso, caissui tecnos significa até tu, tipo assim, filhinho, tecnos é uma palavra de carinho no grego para, tipo assim, filhote, até tu, não filho de sangue, mas uma pessoa mais jovem com muito carinho. Bem, mas o conflito dramático está no Brutus, portanto, que tem, portanto, o apego e tem a pessoa do César e o apego às instituições que, na cabeça dele, César está destruindo, como é que estava mesmo. E, depois, ele, quer dizer, ele acha que vai, de certa forma, assumir o poder, tem também esse conflito que está um pouco mais abaixo da superfície, porque ele diz que faz tudo para preservar a liberdade das instituições romanas frente a alguém que quer se tornar um rei, que quer se tornar um tirano. Mas, meio que, ficaria aberto para ele o caminho para ser ele, digamos, o novo César, aquele que salvou as instituições, então, agora, esse aqui vai ser o primeiro cidadão, fosse com título de ditador ou não, certamente não seria de rei, mas, na missão do Brutus de se tornar o número um em Roma, qualquer que fosse o título desse número um, está presente ali. Está presente ali. E isso se frustra por causa da presença, portanto, Marco Antônio, que vira o sentimento popular contra o Brutus. Então, um dos pontos importantes da peça, fundamentais, são os dois discursos em cima do cadáver de César. Então, vai o Brutus e fala, matamos o César por isso, porque ele queria se tornar tirano e tal. E o povo aplaude. Ah, que bom. Aí vem o Marco Antônio e, com uma série de artifícios retóricos, dá a volta. E dá a volta e fala, não, na verdade, esse pessoal, mas sem acusar diretamente, ele mostra que, no fundo, essas pessoas agiram contra alguém que era, digamos assim, o pai do povo, o pai dos pobres. Na verdade, não é só artifício retórico. E o Shakespeare vai lançando as coisas para a gente, ele não diz como é que é, é uma peça. Mas, para a gente ficar pensando, será que foi por isso, será que foi por aquilo? Porque, sim, o Marco Antônio vem, olha só, e tal, esse cara aqui, o César, será que foi justo ou não? O César não pode ter sido assassinado? Mas, o que pega mesmo é quando o Marco Antônio fala, inclusive, eu tenho aqui o testamento de César. e o testamento dele está deixando 75 dracmas de prata para cada um de vocês aqui, para cada cidadão, além do direito de transformar num parque público as suas propriedades imensas, na beira do Tibre e tal. Mas, sobretudo, o olho da galera regala quando o Marco Antônio fala 75 dracmas de prata, que seria bastante dinheiro. E é isso que vira, na verdade, a população contra Brutus e contra os assassinos de César. Então, tem aí, claro, uma crítica social e psicossocial do Shakespeare. Então, o povo vai com quem paga. Depois, tem o drama, portanto, quando o Brutus está sendo já perseguido com seus amigos, eles têm que fugir. Ainda assim, eles têm um exército para enfrentar, o exército dos amigos de César, Marco Antônio e Otávio. Mas, o Brutus tem toda a sua vida ali em jogo. Será que vale a pena? Será que não vale a pena ter feito isso? E, no fundo, ele morre sem maior arrependimento, pelo menos ao que parece. morre pela convicção de que ele, também, melhor assim, de que ele fez o que ele achava que era certo. Tem uma cena curiosa também nesse pós-assassinato, quando chega o Cássio para conversar com o Brutus. O Cássio era, digamos, o segundo dessa conspiração, mas, na verdade, é quem iniciou a conspiração convencendo ao Brutus de liderá-lo. Mas, tem um diálogo lá em que o Brutus chega para o Cássio e fala, olha, o Cássio descobri que você andou aí distribuindo um cargo para quem não devia, para uma pessoa que não é confiança e própria de dinheiro. Então, se não me engano, o Shakespeare usa a palavra corruption. você cometeu corrupção, você estava atrás de algo mais do que salvar a república, essa história toda. Estou vendo aqui que você fez isso para se corromper, que você se corrompeu para a gente entrar nessa questão contra o César e o Cássio fala, não, pelo amor de Deus, acaba convencendo o Brutus de que não era isso e eles morrem amigos. Mas tem, digamos, essa sutileza também aí. O que deixaria entender, então, que o Brutus não tinha esse componente do apelo material na conspiração contra o César, embora, como eu disse, eu acho que tinha o apelo da ambição, bem mais mudo, digamos, bem mais enterrado ali no fundo, mas acho que tinha. E para os outros subconflitos interessantes, o conflito da mulher de Brutus com, não é conflito, mas os diálogos ou o diálogo da mulher de Brutus com o Brutus, ela meio que querendo saber o que vai acontecer e não consegue saber, no final, ela se mata também, essas coisas, peça antiga, todo mundo acaba se matando, mas ela acaba se matando também ao saber que o marido cometeu esse assassinato. Tem um pouquinho do conflito entre Marco Antônio e Otávio, Otávio era, ele sim, filho adotivo de César, portanto, herdeiro de César, e Marco Antônio era talvez o melhor amigo de César, alguém com uma personalidade mais afirmativa e também com maior gênio militar do que o Otávio. Então, já está plantada aí uma certa rivalidade entre os dois, que começam como aliados para vingar a morte de César, depois vão ser inimigos, e era seguir o seguinte, onde Otávio acaba derrotando Marco Antônio e se tornando o imperador. é uma peça extremamente rica nesses subconflitos também. Mas um aspecto que não é muito falado na peça, mas que me chamou atenção aqui na leitura desse livro, cuja capa eu coloquei na capa da live, que é do Ian Blitz, um livro sobre justamente a peça, não só sobre a vida do César, sobre o assassinato do César, mas sobre a peça de Shakespeare e, sobretudo, sobre esse substrato político da peça do Shakespeare. Então, primeiro, de modo geral, o Ian Blitz, que é um... mas é uma figura interessante, ele está vivo, esse livro é bastante antigo, mas ele está vivo. É um professor de uma universidade americana, ele é americano, esse nome parece holandês, mas ele é americano, eu acho. Ele, enfim, tem uma série de artigos, porque a partir do livro eu fui procurar artigos dele e ele é bem anti-woke, ele é bem anti-politicamente correto. Eu vi um artigo dele sobre o tema da mudança climática, ele chamando atenção para como os professores dessa área de física e tal, que contestam as teorias correntes de mudança climática são atacados, são acossados, enquanto que aqueles que propõem as teorias da mudança climática são defendidos e são, segundo ele, indevidamente propelidos, digamos, adiante. Então, uma figura interessante, de repente a gente volta a falar do Ian Blitz, mais aqui nesse livro, basicamente eu digo o seguinte, que o conflito político que está dado no assassinato de César e na peça do Shakespeare é um declínio do espírito público e da virtude cívica, que vem de uma rendição de um povo livre e próspero ou de um abandono por parte de um povo livre e próspero da sua liberdade. Isso é que, segundo ele, está no fundo da peça e não da tomada de poder por um tirano em uma revolução. Então, para ele, o problema que está atrás é o fim da virtude romana, o fim do apego dos romanos à liberdade. Então, é certo é que chegou lá e quis acabar com essas tradições institucionais romanas. Não, o povo romano é que se entrega, não quer mais ser esse povo que está o tempo todo exercendo suas funções cívicas, elegendo cônsul, elegendo tribuno, de olho nos projetos de lei, nos fatos políticos, ali todo dia indo no fórum discutir, na grande praça ali no centro de Roma, saber como é que estão as coisas, o que o Cícero anda dizendo, o que o outro senador anda dizendo. Não, é um povo que se entrega, que não tem mais desejo de autonomia política, que, realmente em troca de trigo, o que é que seja, está tranquilo. Esse, segundo ele, seria a fonte, e não alguém que chegou, o César que chegou querendo mandar em todo mundo. Bom, e aí ele faz uma análise interessante da primeira cena da peça que não mostra nenhum dos personagens principais, a primeira cena mostra principalmente dois tribunos, ou os dois tribunos, seriam tribunos da plébio, representantes do povo, mas que estão na rua e encontram alguns populares e perguntam para onde esses populares estão indo, a gente está indo para ver o César, vai ter uma cerimônia, vai ter uma festa, o César vai ser homenageado, a gente gosta dele e tal. E esses dois tribunos, embora teoricamente sejam representantes da plébio, do povo, se indignam contra isso e falam, não, esse César é um ditador, vocês deveriam fazer reverência ao Pompeu, justamente, que tinha sido o adversário do César na guerra civil de alguns anos antes, o Pompeu era que era o máximo e tal. Então, você vê magistrados que deveriam ser representantes do povo e que estão, digamos, identificados com uma estrutura oligárquica que o César de alguma maneira está ameaçando. Isso é outra. A peça do Shakespeare é um caleidoscópio de leituras e a situação histórica do César é um caleidoscópio de leituras. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui, mas nessa constelação de leitura, o Blitz chama a atenção para isso. Você tem ali, então, dentro das instituições que deveriam representar o povo, você tem uma distorção e uma identificação completa de todas essas instituições com uma espécie de modelo de poder fechado, fechado a população que não admite a participação dessa população. O que, aliás, contrasta um pouco com aquela visão dele próprio de que tinha havido um declínio do civismo. Aqui você está vendo um declínio do civismo, sim, nas autoridades, não na população como um todo, mas nos autos magistrados. e eles é que deveriam estar preocupados em saber o que o povo realmente quer e não ficar criticando o povo. Então, você vê aqui que tem uma situação, instituições versus povo, nessa introdução, digamos, política à peça. e, segundo ele, o que essas instituições querem é despolitizar a população, que o povo não participe do processo, que o povo fique na sua casa sem nenhuma voz na condução dos negócios. Fala, deixa com a gente, deixa com a elite senatorial e tribunícia e consular e essa coisa do César, o que o César está fazendo? Está fazendo uma... Está mexendo com o povo, querendo acender o povo para que a população queira coisas diferentes e ache que pode mandar independentemente da elite senatorial. Um pouco por aí. Esses populares que os tribunos encontram, perguntam o que você acha, sou sapateiro, e você fala, sou remendador de não sei o quê, você vê que são pessoas humildes, têm seus empregos e tal. E ele fala, não, então o que você está fazendo que não está na sua sapataria, está indo ver esse tal de César, olha, fique no seu lugar, não participe da política. E o diálogo, enfim, em inglês original é muito quem sou eu para falar do Shakespeare, é muito bem feito, é muito bem feito. As ironias que tem, cada palavra, se você olha um pouquinho mais abaixo e na conjugação com as outras, você tem já uma multiplicidade, uma dimensionalidade de vários sentidos. então, esse sapateiro, ele fala assim, eu trabalho remendando em inglês as solas, as solas do sapato, mas solos pode ser também as almas, então, você vê que tem ali um trocadilho e, então, eu trabalho, não, minha preocupação é remendar as solas, na verdade, estou falando também que a preocupação é remendar as almas, portanto, você está diante de almas que estão desviadas por um apego ao poder e que se esqueceram realmente dessas virtudes mais antigas de Roma. Enfim, bom, portanto, a gente pode ver esse conflito entre, digamos assim, Júlio César, de um lado, e Brutus com os aliados de Brutus e os demais conspiradores dessa cena de César de várias maneiras. Não há um enquadramento único. E, na própria peça, como eu disse, Brutus, no fundo, é a figura dramática, é a figura central, porque é nela que está o conflito dramático. Tem muito mais fala de Brutus do que de César. Tem muito mais cenas onde Brutus aparece, porque César. César aparece em 3, 400 e que aparece ali para ser morto. Eu não sei como é que essa peça é montada, mas eu colocaria o melhor ator, o ator principal, para fazer o papel de Brutus. Certo? Tentar transmitir esse conflito, essa contradição toda. ao longo da peça, a gente vai simpatizando com um ou com o outro à medida que a peça vai se desdobrando. Até começa com essa introdução onde a gente tente a ver assim, olha, o César é que está com a galera, o César é que está com o povo. Aí você tem a elite de um outro lado. depois o Brutus começa a falar e conversar com o Cássio e fala, não, mas realmente o César está abusando dessa coisa de concentrar todos os poderes para ele. O pessoal tem razão, tem que distribuir um pouco esses poderes. Depois você vê a própria figura do César, em poucos momentos onde ele aparece, uma certa inocência e arrogância, digamos assim, de, olha, eu sou superior ao próprio destino, eu desafio o meu próprio destino. Estou vendo que tem augúrios e presságios de que eu vou ser assassinado e o sonho da minha mulher, mas eu vou em frente. É coisa de ter medo e de ficar em casa, na cama por causa de presságio, isso é coisa de fracos, eu não posso dar essa impressão de fraqueza. Então, quando você chega na sala, você fala, pô, certo, beleza. eu me lembro de uma versão de cinema, que acho que é dos anos 50, desse drama, e havia muitos anos, acho que nos anos 70, me lembro das figuras. Geralmente, a primeira impressão que a gente tem de um fato, seja assim, através do cinema, da literatura, é aquela que fica. Então, para mim, o César, e esse drama do assassinato de César era daquele filme que eu nem sei quem eram os atores. O filme deve ser dos anos 50. Mas eu me lembro, vendo dublado na Globo, na Sessão da Tarde, e quando a Calpurnia pede ao César, não, pelo amor de Deus, não vai ao Senado, não vai, e ele fala assim, não, desculpa, mas eu vou assim, eu não quero ser desses, e aí aquelas vozes de dublador daquela época, não sou daqueles para quem a vida é um medo infindo de morrer. E isso me ficou, não se pode ser daqueles para quem a vida é um medo infindo de morrer. Não, claro, vai lá e vai em frente, mete as caras. Então, nesse momento, a gente, eu, pelo menos, simpatizo com o César. Depois, tem, novamente, a volta da consideração, olha, não, os caras realmente estão destruindo aqui uma comunidade política, uma forma política que estava dando certo ao longo de 500 anos, para quê? Para concentrar tudo na sua mão, isso não é demorecer, isso não é você concentrar todos os poderes juntos, acabar com os checks and balances, acabar com os pesos e contrapesos, então a coisa vai. Depois, em relação ao próprio bruto, é alguém que traiu o seu benfeitor, mas, ao mesmo tempo, não, colocou Roma acima dessa amizade pessoal, ele acreditava naquilo que ele estava fazendo e não queria mais do que isso, não, mas acho que ele queria o poder para ele, não, mas contra o seu amigo lá que estava usando essa situação para se enriquecer e para a corrupção, então a gente também vai alternando isso, mas, então, várias maneiras de ver, acho que a gente começa assim, olha, o César é o homem do povo, o homem do Partido Popular, digamos, e o Brutus e seus amigos são os oligarcas que querem manter tudo na mão ali de uma pequena elite política, depois ele fala, não, o César é um tirano, um tirano usando o povo para ter o poder na mão dele, enquanto que Brutus e os seus amigos são aqueles que estão dispostos ao sacrifício máximo e o Brutus acaba fazendo, o Cassius também, acaba cometendo esse sacrifício máximo, se suicidando depois da derrota em nome da preservação das liberdades tradicionais dos romanos. Então, você tem o César que é, digamos assim, um destruidor daquelas instituições romanas tão veneráveis, tão antigas, tão consolidadas e o Brutus e seus aliados são aqueles que preservam essa tradição. Roma não é uma pessoa, Roma não é um rei, não é um tirano, Roma é Roma e essa Roma sagrada se expressa dessa maneira complexa, senado, consul, tribuno, pretor, etc. Roma com rei não é Roma, a gente perde a nossa identidade, perde a nossa especificidade. Então, a gente pode ver o César também como um, eu notei assim, como um ditador bolivariano, que começa pegando daqui e dali e quando vê está com todo o poder na mão dele, no fundo alterou a Constituição em seu favor e tem na sua mão todos os mecanismos de poder, enquanto que Brutus e seus amigos são os que resistem a isso, são os resistentes, são quase os guerrilheiros que vão à guerra e acabam morrendo nesse processo. Agora, a gente pode ver também os conspiradores como aqueles que querem preservar um sistema corrupto. E essa corrupção existia, tanto que o próprio Shakespeare não está fazendo história, mas se ele coloca isso é porque ele intui isso como um fato relevante naquela vida romana que tem uma fachada de política romana, que tem uma fachada muito bacana, republicana, todo mundo com virtude para cá, virtude para lá, mas tem muita corrupção por trás e vai ter cada vez mais depois. então, o Brutus e os outros são aqueles que querem preservar esse esquema, mesmo que o Brutus pessoalmente não seja contra, vê que o principal aliado dele já estava ali fazendo negociar, mal assassinou o César, agora o poder está conosco, então eu vou te nomear para tal coisa, me dá o dinheiro aqui e tal, já estava fazendo isso com seus outros amigos. Enquanto que você tem o César que é, digamos, uma espécie de povo, uma condensação de um povo que está à margem dessas negociadas, desse processo corrupto e que bate de frente com esse sistema, então o sistema corrupto vai eliminá-lo porque se sente ameaçado. mas também a gente pode ver o contrário. O César como, digamos, uma transição de uma república virtuosa para uma autarquia corrupta, vai dar lugar a isso, o império será um império de cada vez menos virtude e mais corrupção em Roma e os conspiradores, digamos, como patriotas, como, a gente chamaria hoje os patriotas que falam, não, vem cá, vocês não podem dominar o Estado, não podem transformar o Estado numa associação de candidagem, de troca de favores, de troca de dinheiro, então nós que não temos nada, que somos simples sapateiros aqui, que precisamos nos mobilizar contra isso e apoiar, então, o movimento contra isso. Então, não dá, acho que é para a gente fixar o bem e o mal numa coisa ou na outra, sobretudo quando a gente começa a fazer paralelos com hoje. Sobretudo, para especificar uma coisa aqui, se for necessário, acho que não seria, mas explicita aqui, não estou querendo fazer nenhum paralelo entre a figura de Júlio César e a figura do presidente Bolsonaro, ao fazer uma comparação com hoje, de forma nenhuma. Acho que não se aplica, acho que não se aplica de forma nenhuma. O presidente não agiu como um Júlio César, nem para o bem, nem para o mal, nem para aqueles que vêm como líder de transformação, nem para aqueles que vêm como alguém que vai para o lado de uma tirania, não foi nenhuma dessas coisas. então não quero transformar o bolsonarismo num cesarismo de forma nenhuma. Tanto que acho importante a gente fazer essa tentativa de um paralelo com hoje, evitar essa personalização e ver, em qualquer dos casos, nesse confronto César e Bruto, digamos, os dois personagens como nome para um coletivo. Então César pode ser o nome do corruptariado, daqueles que querem transformar uma república numa coisa própria de administração de um botim nacional, que é o que está acontecendo no Brasil, e o César pode ser também o nome para um sentimento patriótico popular de rejeição a esse tipo de de prática e de governança. Enquanto que brutos e os conspiradores a gente pode ver como também de duas maneiras, coletivizar isso como aqueles que querem manter um sistema corrupto ou como aqueles que querem limpar as instituições, querem retornar a instituições que sejam realmente transparentes, democráticas, populares, emanando do povo e não instituições de fachada governadas por interesses de uma classe política. Então, temos aí acho que vários ângulos para ver essa situação, mas sobretudo esses dois ângulos principais, com esse cuidado de não personalizar. Não personalizar. E, claro, o tema de Júlio César está aí, mais de dois mil anos, para nos apresentar referências. O que acontece com alguém que tem uma ambição de poder? Essa ambição é legítima? Essa ambição, se ela for em nome de uma população que é oprimida por um sistema de fachada democrático, mas de conteúdo corrupto, isso é válido ou não? por outro lado, é válido você se rebelar contra autoridades que estão destruindo instituições, que estão concentrando o poder de uma maneira que não está prevista em Constituição, nem nada assim, é válido isso? Ou você tem que aceitar de maneira, abandonando a política como querem aqueles tribunos, voltar para casa e deixar de ir para a rua e aceitar a política do jeito que é feita, política ativa possível ou não? Você tem que, mesmo em nome de se sacrificar, perseguir uma restauração de uma pátria, de uma entidade política decente? Todas as perguntas estão colocáveis aí, claro que a gente não tem resposta para isso, acho que ela nos dá algumas referências. O que eu queria trazer agora, antes da gente encerrar, é um aspecto curioso que tem a ver obviamente com a nossa vida de hoje no Brasil, que é o seguinte, o ministro do STF, o ministro Roberto Barroso, ele publicou em, deixa eu ver a data aqui, não tenho a data aqui, mas acho que, em 2017, na Revista Internacional de Direito e Literatura, chamada Anamorfoses, um texto chamado A Tragédia de Júlio César, Poder, Ideal e Traição. Eu acho que nessa data, sim, já era, sim, 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 o ministro Barroso já era ministro do Supremo, inclusive. Então, ele publica esse texto fazendo uma tentativa de uma análise literária e jurídica da peça. Eu já sabia da existência desse texto, eu fui atrás e, assim, todo o respeito, eu me decepcionei um pouco, porque a análise é muito superficial, ao meu ver. A maior parte do texto, são 20 e poucas páginas, quase todo o texto resume a biografia do Shakespeare, resume a história da República Romana e, depois, resume a peça. E não tem muita análise propriamente. Mas, enfim, é interessante, dado, é claro, a posição que a pessoa ocupa e as referências que estão aqui. Então, eu tenho que fazer uma leitura, é claro, politizada desse texto do ministro Barroso. É um texto público que está aí, foi publicado, e, portanto, acho que é lícito analisá-lo um pouco. Eu vi nas referências que ele faz uma simpatia pelo Brutus, uma simpatia pelo lado dos conspiradores. No entanto, ele parece reconhecer, ao mesmo tempo, o que eu vou dizer, um pouco a fragilidade jurídica do caso do Brutus. Então, tem um ponto aqui do texto em que ele diz o seguinte, a decisão de Brutus em agir se dá antes mesmo de qualquer ação de César contra a República. Então, é curioso isso, porque, realmente, o César não estava fazendo nada que fosse legalmente, digamos, anticonstitucional. Ele não estava, ele não estava abolindo a República nenhuma. Sim, na prática, ele estava concentrando poderes, mas, porque também deixava. Mas ele não tinha extinto nenhum cargo, nenhuma instituição, não tinha fechado o Senado, não tinha demitido o cônsul. A ditadura que ele exercia era plenamente constitucional, era uma coisa prevista, como eu disse, várias pessoas ao longo da história romana tinham exercido esse cargo de ditador. Então, querer ser ditador em Roma não significava querer ser ditador hoje. Esse é um cargo. E tinha recusado a coroa de rei, tinha recusado e dizia-se que ele iria ao Senado para receber a coroa, porque o Senado estava pronto a oferecer a ele a coroa e o título de rei, mas não tinha acontecido isso. Era uma presunção de golpe, certo? Tudo que ele fez não era golpe. Assumiu o título de ditador perpétuo, primeiro de ditador, depois de ditador perpétuo, totalmente dentro da Constituição. Estava lá na Constituição românica, como eu disse, era uma Constituição escrita, mas todo mundo sabia como é que funcionava. Então, é curioso ver o ministro Barroso dizendo que, olha, o César foi assassinado por querer acabar com a... Dizendo não com essas palavras, estou parafazendo um pouco. o César então foi assassinado por querer acabar com a República antes de qualquer ato de acabar com a República. Vou ler aqui textualmente, a decisão de Brutus em agir, ou seja, matar César, se dá antes mesmo de qualquer ação de César contra a República. Para a gente meditar aqui, enfim, ele... Como eu disse, metade do... Notamente com todo respeito, metade do texto são citações de trechos da peça, mas tem coisas interessantes, sim, nos interstícios aqui onde ele comenta. Então, continuando nessa mesma linha da fraqueza jurídica do caso de Brutus e dos assassinos de César, ele diz em outro ponto, o povo percebe que o ato dos conspiradores não teve fundamento senão o argumento de autoridade utilizado por Marcos Brutus acerca do fato de ser um homem inóvel. Então, ele comenta isso depois de comentar os dois discursos. O Brutus consegue convencer o povo de que era necessário matar o César, mas depois o Marco Antônio desconstrói todo esse argumento e, segundo o próprio ministro Barroso aqui, o povo naquele momento, depois de disputar os dois, o povo percebe que o ato dos conspiradores não teve fundamento a não ser o argumento de autoridade utilizado por Brutus. Ou seja, olha, eu sou um homem nobre, eu sou o representante das instituições romanas como elas precisam ser, César quis acabar com essas instituições, fui lá e matei. Então, argumento de autoridade, não tem um argumento jurídico, simplesmente, olha, matei porque eu quis, porque eu julguei, eu, julguei sem nenhuma base legal, eu julguei que o César tinha que ser assassinado. Novamente aqui, interessante, um termo para perfecção. ele vai, como eu disse, tem uma simpatia pelo Brutus, ao mesmo tempo reconhecendo essas fragilidades, mas ele vai construindo de uma maneira, olha, o Brutus, ele é admirável porque ele colocou o seu amor à pátria acima do seu amor por um, por um grande amigo que era o César. tem um trecho aqui que eu achei curioso também lateralmente no texto, onde ele diz assim, na verdade, é o título de um item, onde ele diz assim, os poderosos desconfiam dos intelectuais. E ele diz assim, é certo que, no caso concreto, com razão, ou seja, os poderosos desconfiam dos intelectuais com razão. Em diálogo com Marco Antônio, César considera Cássio perigoso, porque ele lê muito e pensa demais, é mesmo. Tem um trecho em que eles estão passando, o César não desconfia nada do Brutus, mas, ah, conversa com o Marco Antônio, ele fala, aquele Cássio ali, eu não confio nele. Ah, por que, César? Ah, porque ele fica lendo o tempo todo, fica lendo e tal. Então, o o poderoso desconfia dos intelectuais, não é? Desconfio mesmo. Por que será, não é? Por que será? Mas, enfim, é outro aspecto para a gente refletir. E, e aí na conclusão, a conclusão é bonita do texto do ministro Barroso, porque é sobre amor e ideal. É uma parte pequena aqui, duas partes, ele diz o seguinte, olha, o amor é o contraponto ao egoísmo inerente à natureza humana. O amor é a descoberta do outro e do bem que nos faz servir a ele. Acho que eu acho que eu concordo. E ele diz assim, por sua vez, o idealismo está para a vida pública como o amor está para a vida privada. Ter ideal significa viver para objetivos que estão além do interesse imediato e do proveito próprio. eu acho que, independentemente de quem diz, é válido isso. E eu concordo, o ideal é fundamental para a gente construir uma vida individual e uma vida social digna. A gente não pode ficar só no real e no puro, a pura avaliação do poder. Olha, quem tem poder é quem manda e o pragmático é você se adaptar a esse poder sem contestar. Não, o ideal. O ideal também significa ideias, significa pensar, então ele também reconhece que o pensamento intelectual é perigoso para os poderosos. É claro que aqui, eu acho, interpretando psicologicamente, ele está se vendo como um intelectual e está vendo os poderosos como alguém que está lá. Agora, essa pessoa hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a instituição mais poderosa do Brasil. Eu acho que hoje o poderoso é ele. e seria interessante saber se ele continua achando que os intelectuais são vistos com razão pelos poderosos como um perigo. E também seria interessante saber se ele acha realmente que ter ideal significa viver para objetivos que estão além do interesse imediato. Eu acho que, provavelmente, acha, acha que está defendendo algum tipo de ideal. É difícil a gente saber, a gente não está na cabeça das pessoas. Mas, agora, qual é esse ideal? Qual é esse ideal que coloca uma pessoa como aquela pessoa que hoje está sentada na presidência da República no lugar em que está? Que ideal esse processo político que chegou até aí corresponde? então, sim, ideal, mas aí, na hora de você escolher onde está o ideal, você tem que ser honesto, você tem que ser intelectualmente honesto e tem que ser sincero. Será que o ideal está realmente do lado desse tipo de pessoas, pessoas que foram denunciadas por crimes de patrimônio, por crimes de corrupção da pior espécie? Ou o ideal está do lado da famosa senhorinha com a bíblia na mão na frente do quartel ou na frente do congresso? Onde é que está o ideal? Eu acho que precisa um esforço intelectual muito distorcido para achar que Lula e seu bando representam o ideal e aquela senhorinha representa o perigo e a ameaça. Mas é bom a gente ler nesse plano do ideal que, para uma pessoa tão importante hoje na República, o ideal significa viver para objetivos que estão além do interesse imediato. ele diz, fora de dúvida que Brutus era um idealista e tal. Então, ele diz assim, se a ambição tirânica de César contrapunha-se aos valores da República Romana, de que lado um homem de bem como Brutus deveria ficar? Então, quem hoje tem ambições tirânicas que se contrapunham aos valores da República Brasileira? As pessoas terão diferentes respostas. acho que tem uma resposta cínica e uma resposta sincera. No caso, a resposta sincera é essa resposta de tirar aqui um homem de bem, como na peça o Brutus, segundo ele, deve ficar do lado dessa República, desses valores. Então, aqui nós temos ideal versus real. Então, sim, nós temos uma República ideal, nós temos uma República real. A República real é aquilo que está funcionando hoje, onde não existe repartição de poderes, onde, no dizer do próprio ministro Barroso, o Supremo Tribunal Federal se tornou uma corte política, e isso é a República real. Ela contrasta com a República ideal, onde o poder emana do povo. Então, de que lado um homem de bem deve ficar? Eu acho que, sim, do ideal. Mas a questão, então, é, será que os poderosos estão do lado do ideal? Será que os poderosos, não adianta falar os poderosos de outro momento, os poderosos de hoje, os poderosos que têm o poder, que já tinham antes, mas os poderosos que têm o poder. ou será que esses poderosos estão mascarando o seu real e o seu interesse de ideal, de ideal da democracia, ou o que quer que seja. Certo? Bem, e para concluir, a última frase desse estudo nos dá muito a pensar também, porque ele acaba dizendo o seguinte, e, embora fosse moralmente maior do que César, para destruí-lo, Brutus tornou-se... Não, acho que eu ia fazer diferente. E, embora fosse moralmente maior do que César, para destruí-lo, Brutus tornou-se menor do que ele. O mal não é fonte do bem, por melhores que sejam as intenções. Então, Brutus era moralmente superior a César, porque César estava querendo acabar com as instituições, liberdade romana, e Brutus queria defendê-la. Mas, Brutus agiu de maneira ilegal, de maneira inconstitucional, de maneira que não tinha apoio nenhum, a não ser o apoio no seu próprio argumento de autoridade. Com isso, ele se torna menor do que César. e depois, então diz aqui, o mal não é fonte do bem, também acho. O mal não pode ser fonte do bem, por melhores que sejam as intenções. Então, defender a democracia, defender a democracia levando a todo tipo de injustiças que estão acontecendo, defender a democracia levando à morte de pessoas na cadeia sem atendimento médico que foi solicitado, como já aconteceu, com três ou quatro pessoas dos presos do 8 de janeiro, por exemplo. Isso, a intenção é defender a democracia, mas, segundo diz aqui o ministro Barroso, o mal não é fonte do bem. Então, não sai bem daí, porque isso é um mal. Você prender pessoas inocentes, prender de carrada, passa lá na frente do acampamento e pega todo mundo. E isso não pode ser fonte de bem nenhum, está certo? Corrupção não pode ser fonte do bem. Você anular processos como anulou por uma tecnicalidade, depois fazer dessas pessoas condenadas dirigentes máximos da pátria não pode ser fonte de bem nenhum. Então, eu gostaria de esperar que pessoas que exprimem esses ideais vivessem de acordo com esses ideais. É apenas isso que eu queria concluir. Tá bom? É isso por hoje, pessoal. Então, vamos aqui para a nossa conversa. lembrando que vamos estar tratando em mais detalhes esse tema do Júlio César e da República Romana e tudo isso, que eu acho interessantíssimo, como é que funcionava, como é que não funcionava no nosso curso de Logopolítica e quando a gente examinar a biografia do César. Tá bom? Então, está aqui, promoção Vidas Paralelas, está aqui com o link para vocês, R$336,00 por ano, curso de Logopolítica, curso sobre Juristocracia, Totalitarismo e Resistência Política, não perca, acabou de começar, Agenda 2030, várias outras coisas que já estão, outras coisas que virão, tudo isso por esse preço único. Tá bom? Ou R$40,00 para quem quiser pagar a mensalidade. Aí não tem a promoção, acho que a promoção é interessante, como eu falei, passa por menos de R$1,00 por dia. Então, está aqui a Cris Santos, está aqui o Carlos Batista, Luiz Alberto Trazi, Antônio Carlos Pereira, Ailson Pianco, Ailson, Ernesto, qual livro você indicou na aula sobre a independência americana, da Revolução Americana? Você acha que podemos usar os ideais fundacionais americanos para um novo movimento no Brasil? Ou é melhor usar os ideais de Dom Pedro I e do padre Antônio Vieira para iniciar um movimento para mudar o Brasil? Então, nós temos os nossos ideais, você mencionou muito bem aqui, Dom Pedro I, Brasileiro, fiz também já live sobre isso, já escrevi texto sobre isso, Nós, Brasileiros Livres. Acho que isso é um resumo do ideal de Dom Pedro, está numa carta dele a Dom João VI, logo depois da independência, diz, olha, se Portugal vier nos recolonizar, nós, Brasileiros Livres, diremos, não queremos. Nós, Brasileiros Livres. E vários outros aspectos da independência podem nos inspirar, assim, e o padre Antônio Vieira com a visão de um Brasil grande, de um Brasil que vai ser o quinto império, vai ser o país mais importante do mundo. Então, liberdade e grandeza. Dom Pedro I, liberdade, embora tivesse também a noção da grandeza, e o padre Antônio Vieira, a grandeza, embora tivesse também a noção da liberdade, isso é fundamental. Agora, Estados Unidos, sim, é uma referência fundamental, porque é algo que deu certo, é um projeto de liberdade que deu certo, mantendo liberdade, mantendo democracia com seus problemas, mas, obviamente, é a experiência mais democrática, mais bem sucedida no mundo, na história. Está aí há mais de 200 anos e continua tendo, com todos os problemas, liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade econômica, liberdade de crença, tudo isso ainda está preservado. Então, como é que isso surgiu? É sempre fundamental a gente saber como as coisas surgiram, a gênese de um país, de um projeto. Eu não sei exatamente qual é o livro que eu teria a indicar, mas, para mim, os melhores livros sobre a independência e sobre a formação da Constituição Americana são do Gordon Wood. Não vai me lembrar se é Wood ou Woods? Acho que é Wood, só. Gordon Wood. Ele tem um livro que se chama The Idea of America, A Ideia da América, dos Estados Unidos, e o outro que é um tom grande, The Empire of Liberty, O Império da Liberdade, que é sobre justamente a fase, logo depois do fim da Guerra da Independência e até a consolidação da nova forma dos Estados Unidos. Muita coisa ali, Thomas Jefferson, George Washington, como eles construíram um país a partir de ideias. não construíram um país a partir de interesses, a partir de vamos aqui criar um modelo para a gente explorar melhor essa terra. Não. Construíram a partir de ideais. Claro, a hora de traduzir na realidade tem uma série de problemas, mas isso tem que nos falar muito de perto. Se a gente não se sensibiliza por essa ideia de um país construído na base de ideais é porque a gente já morreu por dentro, eu acho. E o Brasil pode ser isso também. Mês Barroso está dizendo aqui, tem que ser o ideal. O ideal é para a sociedade aquilo que o amor é para o indivíduo. É você se transcender e é isso mesmo. Então vamos atrás desses ideais brasileiros também com uma referência em ideais que deram certo em outros países. Não só Estados Unidos, mas Estados Unidos com um destaque muito grande porque são ideais que deram corpo à liberdade. Ou melhor, são ideais que criaram uma estrutura política que deu corpo e sustentou diante de vários barques a liberdade. A Bela Nascimento está aqui dizendo o seguinte. Boa noite, estimado chanceler. Assisti um vídeo antigo no canal BBC News Brasil com o professor Olavo. Daí ele responde que foi ele que o indicou como chanceler. Ele se sentiu honrado pelo seu trabalho. Que bom, Bela, você mencionar isso aqui. Sim, o professor Olavo, depois que a gente se conheceu e estava sendo formado no governo, ele indicou o meu nome para ser chanceler e havia outras pessoas na formação do governo que queriam outros nomes e acho que isso foi realmente decisivo e eu sempre procurei honrar esse gesto e esse legado do professor porque acho que ele não fez isso apenas porque me achou simpático, ele achou que eu tinha como, e tinha pelo menos o desejo e a capacidade de implementar ideias correspondentes àquilo que são as ideias dele para o Brasil, as ideias dele para o Brasil. Acho que compartilhava realmente de muitos ideais e não digo que todos, mas meus ideais sobre como pode ser o Brasil em grande parte se formaram com o influxo das ideias da pessoa, do professor Olavo que eu realmente considero um mestre. Então, fico feliz de você lembrar isso aqui, Bela. O Ailson, bom, isso aqui a gente já o falou, a Independência e a Revolução Americana são esses dois, não sei se são os mesmos que eu indiquei naquela aula, mas eu falaria hoje desses dois livros, não sei se nenhum deles está em português. a gente precisaria de toda forma estudar muito mais história americana no Brasil. Acho que a gente estuda muito história europeia, estudava, pelo menos no meu tempo e pouco, história americana, que é, acho, muito mais determinante para nós por causa da, digamos, da afinidade de projetos políticos. O Nisse Souza, Nisse, estando aqui boa noite, a Silvia Paula dando boa noite também, esperamos que o Brasil tome um novo rumo. Pois é, eu acho que temos que continuar esperando, acho que esse rumo é o rumo do ideal, né? Houve conversado com vários amigos, assim, ah, não, a gente precisa pensar qual vai ser a política da direita para a questão do saneamento público, para a questão da educação, para a questão do transporte, eu acho que sim, porque são as coisas que afetam diretamente as pessoas, sem dúvida, né? Mas eu acho que isso tem que estar dentro de um ideal, né? De um ideal de transformação. Bom, o Tiago C, está dando boa noite, acabou de assinar o plano anual, que bom, Tiago, que bom, muito bem-vindo, tá? Espero que você aproveite, já tem bastante material lá para você se divertir, tá certo? E espero já te ver, então, nas próximas aulas aí ao vivo. Maurício Koga está aqui dando boa noite, boa noite, senhor Araújo, pessoal, estamos juntos, gosto dessa expressão, estamos juntos, Maurício, estamos juntos, sim. O Hernani está aqui dando boa noite, a Hernani que está lá, junto com a Thaís, capitaneando esse curso de Juristocracia, o Maurício Koga está aqui, Júlio César lutou contra as tribos que habitavam a Bélgica, sim, a Bélgica, que hoje a Bélgica era considerada parte da Galha, tanto que ele dizia as Galhas, se diziam também as Galhas, as várias regiões daquilo que hoje é aquele espaço França. Então, ele chegou lá até bem ao norte, você vê que chegou longe, que hoje é a Bélgica, mas que eram uma das tribos mais aguerridas, aquelas que viviam na Bélgica, naquelas planícies, florestas ali das Adenas e tal. E a gente realmente imagina o que era isso, e é legal de ler, eu falei assim, coitado César, eu falei que é chato, o livro, mas quando você pensa a Guerra das Galhas, no caso, que foi escrito por ele, que foi escrito, provavelmente ele ditava, mas ele disse que era ditador, editou muito esse livro, mas enfim, foi escrito por ele, então ali você tem a presença desse passado distante, ao mesmo tempo tão nosso, da nossa civilização, nessa palavra, mesmo que sejam assim, descrição de batalhas, e tal, mas coisas que aconteceram, que podiam ter acontecido diferente, você está vendo ali realmente essa gênese da história, como se fosse um ser nascendo, tudo que essa conquista comanda, a Galha gerou depois, forma política da França, uma das nações mais importantes do Ocidente, do mundo, você vê como ele descreve, então, aquelas tribos que moraram ali, como é que era o lugar onde hoje é Paris, onde hoje é Marseille, etc., Marseille já, enfim, a costa, fazer parte do mundo grego, digamos, mas, isso não deixa de ser emocionante, de uma certa maneira, e está certo? Bom, o Maurício Koga, aliás, já que está este, Vene, Vida e Vite, as duas frases mais famosas, talvez, do César, como eu disse, o Alexandre o Grande tem mais frases interessantes, eu acho, mas o César também tem as suas, e a gente está vendo no Alexandre, por exemplo, como ele era devoto, como ele era pio, então, ele estava sempre ali rezando, era bem o caso, rezar é uma coisa que a gente aplica mais no contexto da questão, mas estava sempre, enfim, fazendo sacrifícios aos deuses antes das batalhas e invocando a proteção dos deuses antes das batalhas, tem um trecho interessantíssimo que a gente viu na última aula, antes da batalha de Galgamela, que é a batalha decisiva dele contra os persas, o Alexandre passa, a maior parte da noite, na tenda, sozinho, com o adivinho dele, que era o cara que interpretava os sinais dos deuses e tal, e fazendo um sacrifício ao deus do medo, o Pobos, como medo veificado, estava no Plutaco, exatamente para enfrentar esse medo, o medo dele e das suas tropas de ir diante de um exército tão mais poderoso do que o dele e acaba vencendo. o César é mais, realmente, é mais seco e menos voltado para as coisas do céu, digamos assim, lá. momento decisivo da vida dele, vou atravessar o Rubicom, vou entrar numa guerra civil, acaba sendo morto, mas naquele momento, ou vou ser morto ou vou ser o número um de Roma, então a sorte está lançada, sorte, uma coisa mais indiferente. e também acho que o Alexandre não diria, depois de uma vitória vim, vi e venci, é muito autocentrado e muito seco também, muito plano, o Alexandre era alguém, acho, com mais relevo, ele provavelmente falaria de Deus, falaria da mãe dele, Olímpia, que era uma relação toda complicada, mas não chegaria sem dizer, foi, vi e venci. Mas, enfim, De Belo Gálico, exatamente, aqui o Maurício Koga, é o livro sobre a Guerra das Galhas, o outro é De Belo Tiville, está aqui o Jeane Zolle dando boa noite, isso, na verdade, você escreveu aqui, está perfeito quase, você está com dúvida na grafia, é De Belo Gálico, os dois é com O, no fim, porque está no ablativo, está no ablativo, no ablativo, enfim, dependendo da declinação, mas, nesse caso, é com O, então, Belo 1 é guerra no singular, e no nominativo, Belo 1 é a guerra, então, aqui é De Belo, sobre a guerra, então, na verdade, é De Belo, é sobre a guerra, mudou o caso, e Gálico, é o adjetivo, seria Gaulesa, né, sobre a guerra, Gaulesa, então, ele concorda com o substantivo Bellum, então, é De Belo Gálico. Bonita Faris, dando boa noite aqui, Maurício Koga, poderia fazer uma live sobre o livro do Werner Villamieger, Paideia, Puxa, Formação do Homem Grego, muito interessante, Maurício, muito interessante, então, a gente está, né, uma excursão aí pelos antigos, né, se todo mundo estiver gostando, a gente vê a biografia do, termina Alexandre, acho que na próxima aula a gente termina o Alexandre, continuava sendo uma referência, né, depois vemos a biografia do Júlio César, com um pouco mais de história romana, com Plutaco, fazemos um pouco mais dessa comparação, na verdade, o Plutaco fazia sempre, então, um romano e um grego, né, então, por exemplo, a primeira, na ordem assim, cronológica, é Teseu, que é um fundador de Atenas, ou herói mítico de Atenas, e Rômulo, fundador de Roma, né, depois tem a comparação de Teseu com Roma, e assim por diante, então, os oradores, então, tem a biografia de Demóstenes, orador grego, e Cícero, orador romano, depois a comparação, esses grandes heróis, os principais, talvez, Alexandre e César, a comparação que ele faz depois se perdeu, né, então, a gente vai tentar suprir um pouco essa lacuna aí, e fazendo uma comparação, mas depois disso, outro dia até, eu pensei de a gente trazer umas coisas da Paideia, assim, que a Paideia é sobre, propriamente, sobre a história grega, sobre o conteúdo da alma grega, da psique grega, mas eu já fiz referência a esse livro que está aqui, que eu uso muito também, que é Greek Experience, do C.M. Balra, que é uma mini Paideia, Paideia bem mais extenso e mais profundo, mas que tem uns insights muito interessantes. Vamos pensar nisso, né, vamos pensar nisso. Está nunca deixando de fazer o paralelo com os nossos, com os nossos poderosos de hoje, né, que eu acho que é importante. Gálsia Gonçalves, não consigo entender a direita, tem tanta gente inteligente, está sendo ludibriada pela esquerda, dominando tudo. Pois é, pois é. Então, a esquerda, ela domina o centro, acho que é por aí também, né, a esquerda aprendeu a fazer, digamos, a política tradicional sem deixar de fazer a sua própria política, né, e, e com isso, controlar todas as avenidas do poder, né. a direita surgiu contra tudo isso, contra esse conduio de esquerda e centrão, digamos assim. Mas aí, num certo momento, acho que foi um dos problemas do governo Bolsonaro, vamos fazer também essa coisa de conquistar o centro, só que a direita não sabe fazer isso, né, a direita não, não nasceu para isso, né, e é melhor não saber mesmo, porque isso aí envolve todo tipo de atimãs e tal, que é melhor você não saber mesmo. mas eu acho que é pela, é pelo esse lado da habilidade política, pelo lado da habilidade política, de fazer conchavo daqui e dali, a direita nunca vai vencer, e esse vencer significa o quê? Restaurar um país decente, né, então a gente precisa, o que eu acho? Tirar a política e as alavancas do poder, não só da esquerda, mas da classe política como um todo, criar, na verdade, uma nova política, e desfazer a classe política, colocar como políticos pessoas que não sejam políticos, profissionais, pessoas normais, colocar lá o sapateiro do Shakespeare, né, e assim por diante, né, a revolta do Brutus e do Cassius e tudo, de certa forma, é a revolta, uma das várias maneiras de ver, é contra o César, é a revolta dos políticos profissionais, contra um cara que chegou e está dando voz a uma sociedade aberta, não profissionalizada, fazendo política de uma maneira diferente. E o Maurício comenta que a, Glaucia, a direita do Brasil é muito recente, depois o professor Olavo que formou a direita. Pois é, exatamente. Claro que a gente tem referências anteriores que vão a Dom Pedro I, né, acho que essa visão nossa dos ideais de Dom Pedro I, quer dizer, não é que seria politizá-la, mas ela tem muito mais a ver com a direita hoje, né, e do que com a esquerda, né, a esquerda não quer se esquecer, quer enterrar Dom Pedro I, Dom Pedro II, e toda a experiência monárquica, todos os próceres do século XIX, né, então é recente, embora as referências dessa direita sejam fundacionais do país, né, para não falar do período chamado período colonial, que é uma expressão equivocada, do período antes da independência, de construção do Brasil, enfim, a primeira da ordem de Cristo, que eu sempre gosto de ter, porque é a questão da continuidade e da origem do Brasil, tudo isso tem muito mais a ver com a direita, né, a esquerda não quer saber nem dos símbolos, nem do conteúdo disso tudo, mas como projeto de traduzir isso tudo na política, sim, ela é muito recente, e o que que acontece? Já está dando para trás, né, já está, digamos, ela nem chegou a amadurecer e as pessoas já estão querendo, digamos, transformá-la naquilo que ela não é, transformá-la em política tradicional, transformá-la em política do Tomalá da Ká, eu acho que a direita não, o pior que pode acontecer é aquilo que está acontecendo, na verdade, que ela perdeu o viço, não é perder o poder, o poder vem depois, mas é perder o viço, a vontade de pensar, a vontade de fazer, de transformar, de acontecer, e se tornar uma coisa, né, profissionalzinha, chata, de, olha, vamos ali, ver quem que a gente vai apoiar, para o vereador e tal, o Maurício Korg diz que a esquerda brasileira está há mais de 60 anos, sim, pois é, tudo que eu digo, eu vi isso muito no Itamaraty, né, desde o começo da minha carreira, mas, como foi ministro, como é difícil a gente reorientar a política externa brasileira para servir realmente a um povo brasileiro que quer um país decente, porque, de diferentes formas, a esquerda dominam o Itamaraty e a política externa brasileira desde o final dos anos 50, pelo menos, na verdade, mais, mas pelo menos, com a ideia de, olha, não podemos ser nem do mundo livre, nem do mundo comunista, né, não, somos do mundo livre, sim, mas isso virou um dogma, né, e esse dogma da independência da política externa, que na verdade significa não fazer parte do mundo livre, se tornou normal, então, para você mudar isso, é difícil, claro que é difícil, porque a ideia de que você, o Brasil faz parte do mundo livre, enfim, na boa, no Itamaraty fui eu que coloquei lá, né, porque ninguém tinha muito isso, não, e agora, depois que eu saí, pouca gente fala disso, mas, eu continuo acreditando, e eu acho que é a verdade das coisas, e a verdade acaba se impondo, mais, então, no microcosmo, digamos, da política externa, é exatamente o que você falou, a esquerda tem 60 ou mais anos de experiência, agora, mas também acho que não é desculpa, a falta de experiência da direita não é desculpa, olha, nós somos, nós somos muito novinhos e tal, então, vamos, temos que aprender aqui com, não, não, a direita não pode aprender com a esquerda, de certa forma, né, ou seja, ela tem que manter, não usar uma expressão, tem que manter a sua pureza, sua inocência, acho isso muito importante. O Maurício diz aqui, por isso é que o senhor Araújo, Instituto Borborema, Senso em Comum, Bruna Torlai, Guilherme Freire, Paulo Cogos, Brasil Paralelo, Visão Libertária, Olavo de Carvalho, mesmo falecido, fala alto. Sim, Olavo é, acho que o mestre de todos esses aí que você enumerou, mas muito obrigado por me colocar ao lado de pessoas, iniciativas tão importantes como Borborema, Senso em Comum, outras pessoas aí, Bruna, outro dia fiz uma live com a Bruna, enfim, muito interessante trabalhar com a Bruna, filósofa de primeira, e uma visão filosófica, política, realmente insubstituível das pessoas que, das únicas pessoas que estão pensando e produzindo verdadeiro conteúdo filosófico no Brasil. E, agora, sim, pois é, a gente precisa, eu acho que, realmente, como eu disse, eu falei de manter a pureza, então, manter o ideal, manter o ideal de que, olha, precisamos continuar caminhando com essas ideias, com esses, com esses princípios, nem tudo é a vida intelectual, você precisa disputar eleições, precisa, precisa, mas não pode esquecer dessa direita brasileira, nasceu como um intelectual, que é o Olavo de Carvalho, ela nasceu, antes de tudo, como um projeto intelectual, depois como um projeto político. então, você tirar o lado intelectual dela, como, digamos, setores importantes do governo Bolsonaro, tentaram e conseguiram, a partir de 2020, 2021, tiraram a raiz, cortaram a raiz intelectual da direita, então, não sobrou nada, sobrou um tronco, que foi atacado pelo cupim do centrão, e a gente não pode perder essa raiz, ela está aí, ela está aí, essa raiz, essa raiz intelectual, daí depois decorre, depois decorre o projeto político. Bom, então, ela está dizendo aqui que estão se organizando para combater a esquerda com alta cultura, eu acho que isso que é fundamental. porque também tem a ver não só com o Brasil, mas com o mundo, o mundo todo está sofrendo esse processo de um assassinato cultural do Ocidente, como parte de um projeto de poder totalitário, e, então, recuperar a alta cultura ocidental é fundamental para o Ocidente como um todo, não só para o Brasil. O Instituto Brasil pela Liberdade, dizendo aqui, foram os senadores, os senadores que mataram o Júlio Cervo? Foram, né? Enfim, não sei exatamente isso que você quis dizer aqui. Está aqui a Adélia Leite, grande chanceler a saudade com o MRR. Muito obrigado, Adélia, muito obrigado. Acho que, como eu falei, a gente enfrentou uma mentalidade, realmente, de 60 anos, procurei mudar, mas, acho que ficou uma semente, e essa conversa com vocês aqui permite manter essas ideias vivas, no caso de política externa, que é apenas um dos aspectos, mas é um aspecto fundamental. E eu vejo com alegria, hoje, muitas pessoas, são pessoas que nem me conhecem direito, que não me seguem aqui, conhecem, conhecem, mas que não me seguem, as coisas que eu falo hoje, mas que estão aí, nas redes, falam, olha, o Brasil não pode se entregar para a China, o Brasil não pode se entregar para os globalistas, e isso é o que eu sempre falei, e lutei por isso, então, muita gente boa está percebendo que é assim. E fico feliz, quer dizer, acho que o meu trabalho tem, talvez, um pouquinho de parte nessa conscientização das pessoas. Está aqui o Samir dando boa noite, o Scal Souza dando boa noite, o Gaspar dizendo, pois é, assassinaram o que seria meu tio, ah, é, pois é, o meu tio 63º avô, e logo que alguém que suspeita não possa ser filho dele. Pois é, o Gaspar tem uma árvore genealógica aí que remonta a essa remota antiguidade, inclusive a Júlio César. Um dia ele estava lá no Gaspar do nosso curso, e estava mostrando a sua árvore genealógica impressionante. Acho que tem Carlos Magno, também, se não me engano, na árvore do Gaspar. E diz o Gaspar aqui também, Júlio César aprendeu com os egípcios, que o ano tinha quase exatamente 365 dias e um quarto, e inventou o ciclo de três anos, de 365 dias e um 366. O calendário mais antigo era lunar, exatamente como eu falei. Agora não tinha presente que ele tinha aprendido lá com os egípcios. Os egípcios tinham dois calendários, um lunar e um solar, mas o solar era bastante preciso, porque, o que é isso, o ano tem 365 dias, ok, na verdade eu tenho 365 dias e um quarto. Então, a cada quatro anos você acrescenta um dia. Mas não é bem um quarto, um pouquinho menos. Então, aí vem o calendário gregoriano, que entendeu que a cada tantas centenas de anos você não tem um biscesso. se não me engano é assim, os séculos, as centenas, anos 100, 200, 200, 400, quando não são divisíveis por 400, são bissextos, como qualquer número divisível por quatro. Mas, quando são divisíveis por 400 também, são bissextos. por isso que o ano 2000, normalmente, o ano de 1900, não foi bissexto. O ano 2000 foi bissexto. O ano 2100 não será bissexto, não é divisível por 400. Mas, com isso, você compensa essa diferençazinha que existe entre o um ano e um quarto, na verdade, 365 dias e um quarto, mas esse quarto que é um pouquinho menos do que um quarto. Quer dizer, na verdade, vai ter sempre um resquício, porque isso não é totalmente perfeito. Mas, com o calendário gregoriano, chegou-se mais perto de uma realidade, do ciclo mais perto ainda. Uma coisa interessante é o seguinte, o calendário gregoriano, se não me engano, foi implementado em 1582. Então, eles pegaram e pularam, acho que, dez dias, mais ou menos. Então, chegou, acho que, em outubro, mais ou menos, em 1582, quando foi determinado isso. Posso ter errado, mas acho que é 5 de outubro de 1582. E aí, de 5 de outubro, pulou para 17 de outubro, uma coisa assim. No dia seguinte, em vez de ser 6 de outubro, foi 17 de outubro. Então, pularam vários dias, com isso, digamos, compensaram o problema da diferença que estava se acumulando pelo fato de não haver essa ressalva dos anos centenários que não são obsessos. Bem, mas acho interessante o seguinte, os dias da semana não mudaram. Os dias da semana não mudaram. Então, o dia, digamos, nessa hipótese, 5 de outubro, quando mudou o calendário para o Gregoriano, era, sei lá, quinta, e o dia seguinte, embora fosse 17 de outubro, lá em 10 ou 12 dias, era sexta. Foi sexta. Então, você manteve o ciclo da semana, o ciclo dos dias da semana. E, portanto, nunca teve uma interlocução. Então, hoje é domingo. Domingo, você vai contando domingo até, independentemente de bissexto ou não bissexto, até o tempo de Rômulo, antes, quando as pessoas começaram a dar esses nomes para os dias da semana. Quer dizer, não os nossos hoje, que são os nomes com números, mas em várias culturas ali do Mediterrâneo, sei lá, esse é o dia da lua, virou manda em inglês, lunedí italiano, hoje é o dia de Marte, martedí, agora é o dia de Mercúrio e assim por diante. Então, sabe-se lá a antiguidade disso e a semana está aí, rodando. eu acho interessante. Então, Maurício Colga está aqui, os babilônios também tinham um calendário em 365 dias, sistema sexagesimal, sim, que é um sistema muito interessante, um sistema que permite muito mais contas fáceis do que o sistema decimal. Até hoje, diz o Gaspar, vale na Itália o ferragosto, em que Augusto ordenou seu aniversário, 15 de agosto, fosse feriado. Ah, eu não sabia que era por isso, Gaspar, interessante. eu sei que o ferragosto é um super feriado em agosto na Itália, mas 15 de agosto por ser o feriado do seu aniversário do Augusto, eu não sabia não. Que bom. A Mora Selvagem está aqui dando boa noite e perguntando, e dizendo. A Mora Selvagem, muito bom ouvir o senhor, porém creio que o brasileiro médio e sequer universitário já entendeu o senhor. No meu analfabetismo consigo entender claramente. Olha, não, não acho não, vamos, enfim, sou eu, a gente, acho que está falando, procuro falar, a gente está falando aqui de coisas que tocam na vida de todo mundo e que tudo que é importante toca na vida de todo mundo. Eu não tenho muita essa preocupação, não, de que, ah, pessoas que, de repente, não têm determinadas referências culturais, eu acho que a gente precisa trazer todas as referências, colocar junto e talvez algumas pessoas se interessem menos, outras mais, tá? Mas, mas você está dizendo aqui, bom, entender claramente, sim, que bom, né, eu procuro, como eu disse, me expressar a partir de referências culturais sem preocupação de a pessoa, eu não tenho nem um bécimo das referências culturais do Olavo, por exemplo, né, mas eu procuro trazer coisas de vários domínios aqui para a gente colocar sobre a mesa e ir encaixando as peças, no fundo é isso, enfim, várias maneiras de ver. O Gaspar, em Milão, pouco depois do ano 1000, inventaram ter muitos cônciles, mais ou menos, vitalícios, também não sabia, né, esse cargo, claro, era um dos cargos mais prestigiosos de Roma, mas, Milão, acho que com outras cidades italianas, independentes, Milão, Inês, Pisa, Ferrara e tal, Florença, foram muitas, tentaram reeditar cargos com base em, em alguns paradigmas romanos, embora não especialmente, né, não sabia que Milão tinha reeditado o cargo de côncil, mas aí virou, né, aquela coisa de, ah, comendatore, né, todo mundo é comendador e tal, e muitos cônciles. Bom, o Francisco Moura, acho que a maioria dos brasileiros, em especial os políticos, professores universitários e ministros de tribunais superiores, entre outros, não tem a capacidade intelectual de entender o Ernesto Araújo. Obrigado pelo que você diz, Francisco, eu acho que eles têm, sim, não acho que eu diga nada demais, não, que esteja além da capacidade desse pessoal, acho que eles não têm vontade, né, não têm vontade. não é de entender a mim, de entender essas vozes que eu procuro trazer de atores, de pensadores de outros, de outros momentos, que agora são quase como se fossem de outros mundos, né, desse mundo da antiguidade, então, e, eu acho que o que é preciso é um investimento sentimental, né, gostar, aprender a gostar dessas coisas, gostar de César, gostar da República Romana, gostar de Alexandre, gostar dos egípcios, gostar de, ah, como é que foi o calendário, como é que não foi, quando você começa a gostar, as coisas se abrem na sua cabeça, as conexões se abrem na sua cabeça, o mundo da cultura, do fato cultural, é tão vasto que, né, nem os maiores gênios conseguem fazer nem um milésimo das conexões possíveis, então, qualquer pessoa que chega, ela começa a gostar, né, e entende um negócio aqui de Platão, entende um negócio ali de Hegel, e de repente faz uma ligação, alguma coisa de Platão, Hegel, que nunca ninguém pensou, eu acredito nisso, sim, não precisa ser especialista, o mesmo especialista, ele domina uma parte pequena, mesmo daquilo que ele domina, não é certo? Amora selvagem, o senhor não tem vontade de dar aula para generais militares, não? Ensinar eles a ler? Olha, não tem nada, não, não, olha só, você tem pessoas de muita cultura, no generalato, né, e a questão ali acho que não é de cultura, não, a questão é de cultura política, né, uma cultura que foi criada de aversão a tudo que, no fundo, conteste uma determinada linha muito materialista de pensamento e há muito medo intelectual, muito medo das ideias, ideia é uma coisa que, de repente, não promove, ideia é uma coisa que complica a sua promoção, complica a sua aposentadoria, então, nas carreiras, no Tabaraty é a mesma coisa, depende de promoção, e tal, ideia complica, né, entre militares, entre diplomatas, isso é uma coisa que tende a gerar uma certa versão, mas é por isso, não é por questão de capacidade intelectual, né, mas, eu acho que realmente tem uma geração assim que foi, em parte, por todo o exército, né, muito influenciada pelos vários ministros da defesa, do tempo Lula e Dilma, né, que eram todos de esquerda, de extrema esquerda, praticamente, então, se gerou uma uma psique coletiva muito antipática à direita, muito antipática aos conservadores, e com bravas exceções, por exemplo, o general Vilas Boas, uma pessoa que eu reputo extraordinária, e que já, enfim, avançado, na doença que ele tem, coitado, ele deu muito prestígio à minha gestão, já no exército, cargo no exército, né, mas eu me lembro muito bem de uma ocasião que ele foi numa cerimônia que eu fiz no Tabaratico, muito, ele era muito afável, assim, gostava muito dele, e continuo gostando, e eu acho que o Brasil estaria completamente diferente se ele não tivesse tido essa, esse problema, né, que o incapacitou muito, para, né, para agir, para falar, e teria sido bem diferente, muita coisa da nossa história, recente. Bom, então, o Johnny Marcos, pois é, qual a legitimidade do ministro Barroso em impor o seu ideal para a população? Pois é, eu acho que ele se acha, assim, um déspota esclarecido, né, não vai se admitir como déspota, mas certamente esclarecido, como alguém que sabe mais do que todo mundo, e, a partir, né, desse saber superior, ele ensina aos pobres coitados lá embaixo como é que eles têm que se comportar, então, mas, eu acho assim, no STF, do ponto de vista intelectual, é um daqueles que tenta, pelo menos, escrever alguma coisa interessante, talvez o único, eu já comentei numa live, há vários meses atrás, um livro dele sobre teoria constitucional, em que ele também, assim, digamos assim, entrega muita coisa, ele fala assim, todo juiz julga de acordo com suas preferências políticas, pois é, pois é, e, enfim, mas, ele, tem essa, essa coisa, o iluminismo e tal, ora, um dos princípios do iluminismo é a liberdade de expressão, só que aí, quando chega aí, aí para o iluminismo, aí não tem mais iluminismo, mas, mas, uma certa, uma certa, uma estrutura psicológica aí, de se sentir superior e tal, que não é, que é de várias pessoas que estão aí. Bom, então, o Gaspar, lembra que é interessante que o Rubinho, o Rubicão deságua no Adriático, no leste da Itália, pois é, o Rubicão está ali, no norte, e vai, agora, não sabia que ele desaguava direto no Adriático, é isso? Não tenho presente aqui, exatamente, a localização do Rubicão, ele, imaginei que ele desaguasse, talvez, no Rio Pó, que depois vai desaguar no Adriático, mas, enfim, isso também é interessante, os nomes das coisas, a localização das coisas, isso enriquece a nossa história, por que eu preciso saber onde era o Rubicão, por que eu preciso saber o nome do rio que Júlio César atravessou, mas, por que eu preciso saber o nome do Júlio César, por que eu preciso saber qualquer coisa? Não, porque esses são os tijolos com os quais você constrói, no fundo, a sua personalidade, a sua liberdade também, acho que quanto mais a gente sabe, mais livre a gente é, então, é inútil saber o nome do Rio? Não, não é, isso te faz mais livre, sim, o Francisco Moura, acho que tem razão, todo esse beletrismo do iluminismo é pura enganação, e é verdade, eu acho que o iluminismo tem muito, muito de enganação, o iluminismo é uma grande arrogância intelectual, e uma grande arrogância de uma certa visão de humanidade, olha, a gente não precisa de nada que não seja a razão, e a razão sou eu que defino o que é a razão, e aí, fora disso, que você tem tudo o que importa, na verdade, na vida, todos os sentimentos, todas as emoções, inclusive o sentimento religioso, que fica de fora, porque alguém disse que aquilo não vale, quando a gente está há 300 anos, quase, você datar o iluminismo do, na verdade, até um pouco mais, no final do século XVII, tentando isso, você está, não, isso aqui é razão, o que não está na razão é irracional, não, a razão é importantíssima dentro de um determinado domínio da vida, não esgota a vida, o iluminismo tenta fazer isso, bom, o Wilson Perlman me lembra que eu tinha prometido que depois do Alexandre, o Grande e César, vai ser o Napoleão, é verdade, mas a gente está misturado com os gregos de novo, tá bom? Então, o Wilson, acho que está muito bom estudar os grandes líderes da humanidade, pois é, a gente, como eu disse, vai vendo o nosso espelho, você vê no espelho, você entende como é que é, como é que é o seu olho, como é que é, como é que é uma pinta, como é que está na sua cara, é assim que a gente precisa, sem a história, a gente fica sem espelho, e, de repente tem, né, uma ditadura aqui na sua testa, você não está vendo, quando você fala, não, espera aqui, isso aqui é uma ditadura, tem que tirar isso, né, bom, o, sim, aqui o Gaspar dizendo, eu tenho o Debelo Alexandrino, o Debelo Áfrico e o Debelo Hispaniense, que dizem ser de ajudantes de César, sim, o César lutou várias campanhas, no Egito, né, que é essa do Debelo Alexandrino, a Alexandria, Debelo Áfrico, se não me engano, o Alexandrino é por causa do Egito, né, e o Debelo Hispaniense, obviamente, na Espanha, e, mas acho que, né, não são atribuídos diretamente ao César, eu não, mas, de repente, até pode ser interessante, né, para a gente ver, de repente, os caras lá, escrevendo um pouco em nome de César, tinham, de repente, mais uns insights, assim, que, como eu falei, faltam um pouco no próprio texto do César. O Luiz Carlos, dentro do César, né, se eu ouvir é um privilégio, eu sempre repito, assim, que é um privilégio estar com vocês todos aqui, né, e compartilhar esse espaço. A Renata Flamentinho, dando boa noite, como sempre, uma aula maravilhosa, valiosa por demais, muito obrigado, Renata, muito obrigado. E, me enaltece muito, tá, e me anima muito a seguir, esse teu comentário. Muito obrigado. Vamos aqui, já estamos aqui, passando as duas horas e meia, que normalmente a gente faz, eu vou pular aqui para o fim, tá, tendo que, assim como o calendário gregoriano, vou pular vários, vários dias de comentário, querido ou não, né, mas vou passar vários, pular vários comentários aqui. Mas também não vou abusar do tempo de vocês aí. Então, o Valdinei está aqui. Ernesto, eu comentei no grupo sobre o documentário do Brasil Paralelo, a história do comunismo. Achei muito interessante os narradores falando que na Rússia, czarista, os camponeses não queriam reforma. É muito interessante o Manifesto Revolucionário, espero uma evolução do capitalismo. Então, pois é, outro dia justamente a Bruna entrou lá, me chamou a atenção para esse programa aí do Brasil Paralelo, eu não assisti ainda. Mas, essa questão dos agricultores na Rússia czarista, isso é muito importante que você mencionou aqui, porque realmente eles não queriam a revolução do jeito que foi feito, mas não queriam mesmo, né, queriam outros tipos de reforma. E a revolução leninista, bolchevique, ela é feita em grande parte contra os agricultores. Os leninistas queriam representar só os trabalhadores urbanos e industriais. Eles tinham muita bronca, porque achavam que, no fundo, os agricultores queriam mais era ter a sua pequena propriedade, eles queriam acabar com a propriedade. E depois eles acabam com os agricultores, né? Vão lá e criam um sistema de coletivização que cria fome, que cria pobreza, pobreza na Rússia, na Ucrânia, no Holodomor, sob o domínio soviético, né? Então, essa coisa da revolução, todos os trabalhadores, isso é totalmente balé. E mesmo os trabalhadores industriais não estavam, na maioria, com os... que era uma grande minoria dentro da sociedade, não estavam todos eles com os comunistas, não. Então, a ideia de que a revolução comunista é uma revolução de massas não é mesmo. É uma revolução de uma pequena elite política hiperativa, certo? Bom, o Ayrson Pianco pergunta, e essa é a vitória do Putin nas eleições russas? Pois é, totalmente esperada, 85%, né? Parece. Uma proporção maior do que nas últimas. Acho que já ninguém dá a menor bola para essas eleições, ninguém acredita mais na sua misura. Então, isso acho que não tem muito efeito, não. E o... Enussovac, não sei como é que se pronuncia, ele é incrível, meu like sumiu, tive que dar like de novo. Pois é, às vezes o like some, mas obrigado por ter dado o like aqui, obrigado por todo mundo aqui, sempre dá o like aqui nos programas, isso ajuda a gente a aumentar o alcance. Tá bom? Assim como estamos aumentando o alcance, eu acho, da Academia Folha Política, em termos de quantidade de pessoas participando, graças a Deus, como temos o conteúdo que está lá. Então, eu queria só lembrar, aqui antes de encerrar, estamos com uma promoção muito boa, promoção Vidas Paralelas, R$ 336,00 pela anuidade, com acesso ao meu curso de Logo Política, a Agenda 2030, a vários outros materiais que estão, e agora o curso sobre Juristocracia, Totalitarismo e Resistência Política. Está ficando bastante rico, eu acho, o conteúdo da academia, na hora de aproveitar. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Nos vemos lá, justamente na academia, na Agenda 2030 da terça-feira, nos vemos depois na aula de quarta-feira, sexta-feira, essa aula da Juristocracia, e sábado que vem, se Deus quiser, estamos aqui de volta com o código fonte. Tá bom? Então, sempre um privilégio estar com vocês, fiquem com Deus, tudo de bom, até mais.